Seria a Isabelle Andrade. Pode assumir o controle da tela. Pronto. Vocês estão vendo aí a tela já? Sim. Bom dia, eu vou fazer bem rapidinho aqui por causa do tempo. Vou até colocar um timer aqui para eu não passar. Sou Isabelle, trabalho na ação de computação da aeronáutica de Brasília. E eu quis tentar fazer uma prova de conceito com dados que a gente já tem lá. Contextualizando o centro de computação de Brasília. Ele é o custodiante de todos os dados da Força Aérea. Então, a gente tem dados da área FIM e das áreas de apoio. Que são recursos humanos, logística e saúde. Além de vários outros. Aí, nessa área de saúde, a gente hoje já tem um datamart de saúde já bem maduro. E essa parte de saúde é dividida em saúde interna e saúde complementar. No caso da saúde complementar, esses dados são referentes a todos aqueles procedimentos de saúde que são realizados com algum credenciado. Então, a pessoa recebe uma guia com um valor esperado daquele procedimento. Apresenta para o credenciado, que depois gera um valor de nota fiscal. E depois esse valor é auditado. Então, a ideia desse projeto era tentar ajudar esse processo de auditoria, facilitar. Porque hoje são mais ou menos 400 mil procedimentos por ano que o pessoal tem que auditar. Então, eu queria deixar isso mais simples para o auditor, para que ele não tivesse que auditar todos. Ou que, pelo menos, desse uma flag assim, falando assim, esse procedimento aqui vai ter um valor de auditoria mais ajustado do que os outros. Então, ele tem que ter uma atenção maior. Então, a nossa base, ela é até bem grande, né? Eu tenho dados de 2014 a 2020, mas nesse caderno específico eu peguei só um subset para ficar mais rápido. Esse aqui é o que está lá no Jupyter Hub da ENAP, mas o do meu computador tinha tudo, mas até coisa para rodar aqui. Ele não terminou de fazer tudo, não. Eu fiz praticamente, utilizei todas as técnicas que a gente aprendeu na aula, né? Antes desse curso eu tinha zero conhecimento de machine learning. Então, eu achei bem interessante que no final vocês vão ver que teve um resultado que eu acho que é operacionalmente válido só usando as técnicas aqui do curso, né? Não usei nada além disso. Então, eu usei na parte de pré-processamento, balanceamento de classes, remoção de dados nulos, encoding de dados categóricos, normalização de dados numéricos, paticionamento dos dados em treino de teste, pipeline com esses dados mistos, né? Fazendo o encoding de dados categóricos, de dados numéricos. Teste com três modelos. Um deles estava demorando demais, então nesse caderno aqui eu até comentei ele, né? O SPM, até depois eu tenho que tentar entender por que ele estava demorando tanto. E usei praticamente a matriz de confusão para deixar mais claro a diferença dos resultados, né? Então, nessa parte aqui de inicial, né? Fiz só as importações, configurações. Aqui tem muito mais coisa do que realmente estão cá dentro. Eu fui fazendo uns testes, depois fui removendo. Peguei só um subset, então, só com os dados de 2019 e 2020. Por causa de performance mesmo. Uma exploração inicial dos dados, que acho que, assim, bem básico. Vai parecer com o que todo mundo foi feito. E aqui, só queria mostrar, né? Esses procedimentos aqui são todos procedimentos que são emitidos, né? Pode ter alguma guia que é cancelada e passa por outros processos. Eu acabei usando só as guias que passaram pelo processo inteiro, né? Essas foram editadas para eu treinar o meu modelo e depois fazer o teste e a validação. E aí eu vi aqui que 37% desses dados de 2019 e de 2020, dava mais ou menos 175 amostras, é que passaram pelo fluxo inteiro. Então, no processamento, eu acabei fazendo uma análise de quais seriam os parâmetros mais interessantes, usando ferramentas que a gente já usa lá de ETL, de visualização padrão, né? Eu usei ClickView para ver quais seriam as variáveis mais interessantes. Então, eu acabei escolhendo o valor que é emitido, que é o padrão, né? Do procedimento. O que chega na nota fiscal. E o tipo do procedimento, né? Acho que essas aqui são as variáveis que mais dão diferenças. Esse tipo aqui, ele é uma classificação brasileira de procedimentos médicos, é algo bem conhecido nesse ramo. E achei importante também a parte da localidade, né? Porque o procedimento em uma localidade, como a FAB atua no Brasil inteiro, pode ser bem diferente na região sul ou na região norte, né? Então, primeiro, removi os nulos. Vi que a minha amostra limpa, né? Sem os nulos, ainda tinha uma quantidade boa de valores auditados. Porém, aqui já peguei uma situação de desbalanceamento, né? Os valores que realmente tinham algum ajuste no valor auditado, ou seja, depois da auditoria, tinha uma avaliação muito grande do valor da nota fiscal, eram só 5% dos resultados. Então, aí eu fiz um treinamento inicial para mostrar que com esses dados desbalanceados, realmente, ele, apesar de parecer que tinha uma previsão de 90, uma curácia de 94%, ele estava chutando só para a classe majoritária, que não estava valendo nada. Então, eu vim aqui, tipo, balanceei os dados usando um up sample, né? Dei um up sample naqueles dados que estavam minoritários. E aí, usando o mesmo modelo, diminuiu a curácia, mas ele já chutou bem melhor. Tanto na classe majoritária quanto na minoritária. Aí, eu fiz só um comparativo de modelos, jogando a regressão logística aqui com números de interações maiores para ver se fazia alguma diferença. Não fez tanto, mas já chutando melhor. Com o validez de curácia de 70%. Esse aqui é o que eu falei, que, sabe, demorou muito a cabeça comentando. E com a árvore de decisão, deu já um chute bem melhor para os outros aqui, com a curácia de 97%. Olha o meu timer aí, já está acabando. Eu coloquei uma árvore com uma profundidade até grande, né? 30%, porque a minha classe lá do CBHPM, que é o Código de Classificação de Procedimentos, na classe, a classe tem aproximadamente 30 tipos de procedimentos. Então, eu achei que seria justamente a quantidade aí de ramificações que ele poderia fazer. E aí, eu fiz só um grid set para testar, né? Para ver como é que funcionaria nessa árvore de decisão. E ele testar algumas profundidades da árvore, né? Acabou que ele falou que deu melhor com 100%, mas a diferença para 100% e para 30% não foi tão grande. Então, acho que com 100% ele acabou dando um overfitting. Os próximos passos, a minha ideia é tentar implementar isso daqui em produção mesmo, às vezes gerar uma camada de apresentação para os auditores, para eles verem dos procedimentos que ainda não foram auditados, quais que têm a previsão de ter essa variação grande no valor da nota ou não, e tentar criar um modelo aí de regressão mesmo, né? Para ele, além de falar que aquele é um procedimento de atenção, falar qual que seria o valor auditado dele aproximado. E com esse curso aí, realmente me deu muita ideia para usar essa mesma massa de dados em vários outros projetos. Foi bem rápido, mas é isso aí. Obrigada. Isabelle, muito bom. Realmente, assim, gostei muito dos resultados e da sua abordagem. Tem uma série de perguntas que eu faria, estamos com pouco tempo, então só uma única pergunta seria, você usou aquelas técnicas de interpretação do Random Forest para interpretar a floresta ou fazer pelo menos da árvore decisão se as variáveis identificadas e seus pontos de corte batem com a sua experiência enquanto auditora? Não, eu acabei não usando o Random Forest, até pensei que seria uma evolução aqui, mas eu realmente usei do conhecimento de negócio que eu tinha antes nessa seleção aí. Mas eu acho que às vezes o Random Forest poderia me surpreender identificando algumas outras variáveis que a gente já não conhece tanto assim. Então, é algo de ser utilizado aí no futuro. Certo. Parabéns, muito interessante. Eu acho muito legal essa combinação de experiência de negócio e os insights trazidos pelo processo de modelização e a experiência que ganha com a modelização, ajudando a identificar novas oportunidades de uso de Machine Learning para outros projetos. acho que muito tem esse círculo virtuoso em que eu vejo esse nosso curso como sendo um ponto de partida para abrir os seus olhos para todo esse universo de modelização e começarem a identificar novas oportunidades disso. Então, parabéns. A próxima apresentação é a do Leandro Souza. Você pode já assumir, Leandro. Então, a gente está bem atrasado em relação ao que a gente estava querendo. O que eu sugiro é que até meio-dia, bom, já até agora, digamos, a turma está, digamos, liberada. Vamos continuar mantendo as apresentações. Obviamente, fiquem presentes todos os que tenham interesse em ver os demais trabalhos. E vamos fazer isso para poder manter a gravação. Eu já faço meia-culpa. Quando eu fiz a programação, na minha visão hiper-otimista, cabia tudo de nove a meio-dia. E aí, enfim, a planilha natural humana de ficar um pouco mais longa e outros problemas, era para ter feito, na verdade, de oito a meio-dia, como eu tinha imaginado inicialmente. Então, quem não puder mais participar, não tem problemas. Mas vamos continuar as apresentações e as gravações. E somente se as pessoas que estiverem previstas para a apresentação posterior não puderem mesmo por causa do horário, por favor, mandem um alerta para o Fernando. E a gente vai tentar encontrar algum outro dia ou horário para fazer a continuação das gravações. Fala, Leandro. Bom dia. Está ouvindo? Está vendo? Estou ouvindo. Os meus dados são oriundos de um sistema criado pelo CMB, o chamado SANGE, Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão. Esse sistema, ele procura aferir a efetividade de gestão de unidade de conservação. Ver se está produzindo resultado para a sociedade. e ele é feito a partir da inter-relação de três elementos, que são os recursos e valores, usos e ação de manejo. Os recursos e valores, os RVs, eles são a razão de ser de uma unidade de conservação. O que você deve proteger? Isso normalmente é colocado no decreto de criação da unidade. Como, por exemplo, no decreto aqui do Parque Nacional do Bocrião da Onça. Está vendo? Aqui vem descrito o que deve proteger. Proteger a liberdade biológica da caatinga, proteger sítios paleontológicos, proteger a expressão de extinção. Esses são os recursos e valores que é a mais importante para a unidade. Aí, peraí. E os usos são as formas como as pessoas utilizam uma unidade de conservação, porque elas são divididas em oito grupos, que pode ser pesquisa científica, visitação, uso do solo, que seria moradia, agricultura, pecuária, uso da flora, que seria desmatamento, essas coisas. O uso da fauna seria caça e pesca, recurso biológico seria garimpo, garimpo legal, essas coisas. E o uso, ele pode ser legal e ilegal, e tem um impacto, todo uso tem um impacto na unidade de conservação, que pode ser um impacto positivo ou um impacto negativo. Esses usos são classificados, dependendo do impacto em alto, que é impacto bom, moderado, e desafio territorial de gestão, que é um impacto bem ruim, que deve ser priorizado pela gestão para combater. E a minha ideia era ver, a partir de algumas variáveis, prever qual seria a classificação de determinado uso. Aí está aqui. Aí eu fiz, carreguei, como todo mundo, a base tem 13 mil linhas, 50 colunas. eu peguei só algumas variáveis, 15 variáveis, para ver se ele funcionava. São as variáveis econômicas, se se produz impacto positivo para o indivíduo, em torno da unidade, para a sociedade. Por exemplo, o desmatamento, ele produz impacto positivo para o indivíduo, para quem cortou a madeira, talvez produza impacto para o entorno da unidade, que algumas cidades na Amazônia giram em torno do desmatamento e se produz impacto social, que isso não produz. Para a sociedade, aliás, para a sociedade que não produz realmente. Aqui são os impactos sociais, os impactos positivos. Aqui vê se tem impacto positivo, que é zero ou um, sim ou não. E se tem impacto positivo para as espécies, para a população espécie e para o recurso de valor. E se tem impacto positivo para a unidade. e aqui são os impactos negativos para a unidade, que tem severidade, magnitude e reversibilidade. A severidade, o quão impactante é para a unidade, o quão... O espaço territorial que é impactado pelo uso, na magnitude e reversibilidade, o quanto demora para poder voltar ao estado de conservação original. Por exemplo, um garimpo legal, ele produz impacto enorme de reversibilidade, destrói mar enorme. E demora muito tempo para poder regenerar. E que se faz de 0 a 4. Aí eu fiz... Verificaram os dados, tinha dado nulo, limpei os dados nulos, dividi em X e Y. Ele é... As classes, que são as três, é a mid-balanceada, tem muito... A maioria dos usos são melhores, são para todos os impactos positivos por unidade. e eu fiz o... HandleForest. Treinei, treinei, treinei. E a métrica daqui deu 96%. 96% também no F1 score. E mesmo no cross-validez também deu 96%, com essas 15 variáveis. E aqui está a matriz de confusão, ele quase não erra. Aí logo após, eu fiz aquela... Procura das variáveis mais importantes, como você explicou na última aula, que eu não conhecia. Aí com essas seis variáveis, as seis primeiras variáveis, eu fiz de novo. Aí o modelo acerta 85%. Que para mim está bom, mas ele erra muito aqui no moderado. É onde ele mais erra. E... Eu também fiz também no Queras também. Aí eu fiz o modelo também no Queras, que deu... Também a mesma coisa, 98% também. Ele rodou, rodou, rodou. E ficou em 98% também. É isso, basicamente. Falei bem rápido. Leandro, bem interessante, o resultado parece muito bom. Eu fiquei com uma dúvida. Na lógica do negócio, o que você está produzindo enquanto previsão? Seria algo como uma decisão de negócio. Os dados disponíveis para você tomar essa decisão de negócio estão presentes nesse momento? Isso vai facilitar muito a minha vida, não só na minha, como na unidade, para a produção de cenários. Por exemplo, no caso agora, estamos fazendo cenário do impacto de Mariana, o desastre Mariana, ele impactou algumas unidades. aí a renova vai ter que aportar dinheiro e ter que fazer muita coisa. Então, nós fazemos cenário, por exemplo, se melhorar o nível de um uso, quanto que melhorar o índice de efetividade da unidade em geral? A gente fica testando com as fórmulas malucas lá e isso aqui vai facilitar bastante para a gente. Ok. E na parte de interpretabilidade, você mostrou a importância dos fatores, mas seria legal também mostrar a própria árvore de decisão para ficar claro onde estão os pontos de limite nas diversas variáveis sendo consideradas e validar isso com as pessoas com experiência de negócio. Eu até testei, experiência de negócio que mais tem sou eu mesmo, eu e meus colegas. e eu testei essas árvores e tudo aí, não deu muito certo não, mas eu tenho que aprender melhor ainda. Certo. Assim, não deu certo? Ou seja, não batia com a sua experiência, é isso? Não é que não batia, dava um monte de erro. Eu errei no pai tudo que é jeito. Ok. Então, parabéns por ter conseguido no final chegar a um bom resultado. Obrigado. Então, vamos para o próximo. É a Shelly Leal. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vou compartilhar a tela aqui. Estão conseguindo ver? Ainda não. Chegou. Ok. Eu também vou tentar falar um pouco rapidamente. Minha apresentação vai ser até um pouco parecida com a do Fernando, porque eu achei bem interessante que ele aplicou vários métodos e eu também gostei muito de fazer isso, de testar o máximo possível de métodos e gerar o resultado. O meu trabalho de descrição do problema envolvia a predição de vagas da Força Aérea dependendo da organização, quadro e posto dos militares. Também tinham outros campos nos dados originais que envolviam especialidade, organização subordinada, mas que não foram muito relevantes para a medição e acabou só acumulando dados. Então, eu fiz essa filtragem para que fosse mais sucinta possível a decisão. Então, eu não vou mostrar a extração completa de dados, porque eu fiz um arquivo separado a partir de extração que exibia os dados, o nome dos quadros, o nome dos postos. Então, eu usei um método, se não me engano, era transforme, para poder tirar o nome dos órgãos e dos quadros e dos postos, para que não fosse exibido na hora que eu fosse explicar como é que eu fiz o trabalho dos dados. Então, aqui dá para ver que eu fiz uma filtragem a partir de 2015, tinha dados desde 2010, mas era mais confiável a partir de 2015, foi quando começaram a trazer essas tabelas de lotação de pessoal para um banco de dados confiáveis, unificado para todas as organizações. As features dos meus dados foram essas, que era ano, organização, quadro e posto, e a label, que era o que eu estava tentando prever, é se tem vaga, que dependendo do militar, podia ter vaga para ele ou não naquele ano. Para explicar um pouco melhor a questão desse posto e quadro, já que não tem o nome, o posto envolve a hierarquia do militar, então, se ele for sargento, coronel, tenente, e quadro, ele envolve a especialidade em si dele, se ele é um médico, ou engenheiro, ou aviador, então, dependendo de cada quadro, cada um desses, ele tinha mais chance ou não de conseguir vaga naquela organização. Então, eu fiz uma análise de se os dados estão equilibrados, e realmente, eu fiz uma filtragem de forma que tivesse mais equilibrado possível, e aqui ficou mais ou menos 55% para 44%, quanto mais dados eu trazia, chegava em torno a 70% true e 30% false. Então, lá mais para frente, eu vou até mostrar que eu fiz um trabalho para poder resolver caso tivesse oversampling. Como eu fiz esse trabalho, talvez não apareça tanto a diferença, já que já está um pouco mais equilibrado. Então, depois eu fiz a análise por cada feature, para poder analisar se realmente tinha algum órgão que tinha os dados menos equilibrados ou mais equilibrados. Então, a partir dessa análise de vagas por ano, vagas por órgão e vagas por posto e quadro, eu conseguia saber quais que eram mais relevantes ou não para a predição. O que foi mais difícil foi fazer a análise de vaga por quadro, porque realmente tinha alguns quadros que tinham mais vagas e outros que não tinham. E, dependendo se eu tirasse ou não o quadro, ia afetar muito a curácia. Então, eu não sabia se eu podia tirar ou não aquele quadro. Então, eu decidi fazer uma filtragem de 25 quadros aleatórios e manter para a predição. Em seguida, eu fiz aquela separação entre as features e as labels para poder fazer as análises. e esse método que eu vou mostrar aqui foi o que eu utilizei para poder, caso tivesse muitos dados desequilibrados, eu utilizei o SMOT, que era o método de fazer equilibração dos dados, de trazer samples sintetizados para poder aumentar os dados minoritários e trazer o equilíbrio entre os dados. De fato, ele realmente trazia uns 50% a 50%. Aí, mais para frente, eu plantei a matriz de confusão depois de gerar esse método e dava em torno de uns 700 dados confiáveis comparados com 180, que foram predições erradas. A regressão logística teve predição de 80% de acurácia e em seguida eu plantei a curva ROC da regressão logística só para confirmar se realmente estava confiável os dados à predição e quanto mais distante dessa linha vermelha, mais confiável seria, porque a linha vermelha ela representa uma predição aleatória e afastada para a esquerda representa que são realmente dados que foram previstos corretamente e realmente chegou em torno de 80%. daí em seguida eu fui testando de outras formas eu trouxe o GetDumns para poder transformar os dados em string e de forma que pudesse ser feita a predição eu gerei a árvore de decisão para mim foi muito útil olhar a árvore de decisão comparado com aqueles gráficos anteriores porque eu conseguia notar que realmente alguns quadros eles foram muito mais relevantes que outros para poder fazer análise se tinha vagas possíveis ou não para aquele militar que realmente lá naquele gráfico tinha uns quadros que tinha muito mais true do que false então eles realmente se destacaram aqui e aí eu coloquei Max Depth de 3 aqui então foi só uma análise para poder comparar com aqueles gráficos iniciais fiz os dados de treino e teste e decidi fazer a comparação de acurácia entre vários métodos que foram Canebrus Gaussiana Logística Renow Forest eu gerei esse gráfico aqui com a comparação de todos os métodos e deu assim o resultado que era o que eu queria que era trazer aproximação de acurácia entre o máximo de métodos possíveis então a maioria deu realmente em torno de 80% a Gaussiana foi a que deu menos foi 73% então foi uma análise que eu fiquei para ver depois para ver por que realmente foi qual método foi melhor e por que o outro foi menor no caso o Randall Forest foi um dos melhores mas todos deram em torno de 80% daí por último eu fiz uma análise dos dados para poder ver se realmente os dados de treino e teste também estavam equilibrados eles pareciam bastante também muito próximos dos dados true e false para os dois assim eu tinha mais confiança no meu resultado como eu fui testar várias ferramentas que eu falei do curso eu decidi também gerar a matriz de confusão então nesse caso a matriz de confusão que eu gerei foi sem utilizar aquele método do SMOT que era para poder fazer a reequilibração dos dados então deu um resultado parecido mas eu percebi que tinha quando eu usei a ferramenta SMOT teve mais 100 dados a mais confiáveis então sim se para dados equilibrados já fez uma diferença eu imagino que para dados desequilibrados aquela ferramenta já ajudaria bastante também para poder trazer uma predição mais confiável fiz alguns testes com pipeline cross validation também não fez muita diferença com o resultado foi muito próximo mais para treinar a ferramenta mesmo e para finalizar eu fiz testes de predição para novos valores que foi que eu testei de duas formas eu fiz com dados manuais que eu coloquei aqui ano, organização quadro e posto que eu defini para dois casos que um deu true e outro deu false eu fiz manual para que eu tivesse uma ideia que realmente alguns quadros tem mais tendência de ter vagas do que outros e por último eu fiz uma predição com um sample aleatório de 30 dados para que eu gerasse um array com predição e fizesse análise para cada caso e aí eu verifiquei quais casos que realmente faziam mais sentido de ter vaga e não ter vaga comparado com os anos que eu trazia aqui que foram anos aleatórios e foi isso muito interessante Michelle eu tinha que fazer um alerta sobre o SMOT eu acho que quando você fez aquela matriz de confusão você teve a cautela de usar apenas sobre os dados de teste que não passaram pelo SMOT certo? sim o defeito do SMOT é que se você usá-lo no teste você pode facilmente chegar à conclusão que o seu modelo é bom ainda que ele não seja é fundamental que o dado de teste não seja afetado por esses dados sintéticos que você usou apenas para o treinamento beleza e se não na interpretação você tem experiência de negócio quanto ao padrão histórico dessas lotações de quadros e das aberturas de vagas bateu a sua experiência com os resultados do modelo? eu fiz um comparativo com os anos com a análise anual que eu tinha e para mim realmente fez mais sentido é porque eu não posso falar realmente quais são os quadros não, claro mas bateu com o que eu esperava sim, bateu bastante com o que eu esperava mas eu fiquei um pouco na dúvida se realmente é mais importante trazer uma curácia boa para a maioria de métodos possíveis ou focar em um método só uma curácia boa em um método e preparar o pré-processamento a partir desse método é você acabou fazendo uma busca em largura testando vários modelos diferentes só que eu não vi tanto o grid search de otimização dos parâmetros de cada um dos modelos o ideal seria combinar as duas coisas em que você faz um pipeline de pesquisa em que você vai para cada um dos modelos você vê diversos parâmetros e depois para esses diversos parâmetros nos diversos modelos você vê quais geram os melhores resultados e aí no final você faz um ensemble dos melhores entendi mas esse nível de acurácia já é útil para você do ponto de vista negocial tanto para interpretar o que leva a abertura de vagas como eventualmente para guiar e fazer algum prognóstico não entendi o que é o nível atual de desempenho dos modelos que você conseguiu construir já é útil para o seu negócio lá na aeronáutica de prever fazer imagino que vocês não vão fazer publicação de previsões porque isso pode gerar uma falsa expectativa mas pelo menos acompanhar ao longo do tempo eu acredito que vai ser interessante eu vou ainda verificar como é que pode ser feita essa aplicação de forma que seja útil ok legal alguém teria mais uma pergunta? não então obrigado Shelly vamos para o próximo Daniel Marechal opa bom dia beleza bom dia Daniel bom vou compartilhar aqui minha tela opa aí estão vendo? sim sim beleza então primeiro eu vou tentar ser breve primeiro vou introduzir qual que era o problema que eu estava querendo resolver eu trabalho na CAMEX no Ministério da Economia e uma das minhas atividades é fazer avaliação de política de comércio exterior e para isso é bastante usual a utilização de modelos econométricos que você utiliza dados de comércio exterior para tentar avaliar o impacto de um acordo comercial ou alguma outra política por exemplo de crédito a exportação e um problema desse tipo de modelo são os dados faltantes porque você geralmente não tem para todos os países dados de exportação e importação para todos os anos e como essas faltas essa falta de dados geralmente não é aleatória quer dizer ela é associada com características dos países isso acaba levando a estimadores enviesados então pode atrapalhar a análise de impacto e aí eu pensei em usar machine learning para tentar criar uma previsão desses dados faltantes de uma forma muito com grande acurácia e é o que eu tentei fazer aqui eu peguei uma base de dados chamada BASSE que é feita por um instituto de pesquisa francês que ela é muito boa porque eles fazem a conciliação de dados de exportação e importação então eles pegam o dado de exportação de um país e o dado de importação de outro e fazem uma base de dados enorme a que eu peguei ela vai de 1995 a 2018 ela é desagregada por pares de países então você tem por exemplo Brasil e Alemanha Brasil e França e assim por diante Argentina etc etc e por bem também por código dos bens exportados então é uma base gigantesca ela tem mais de 2 gigas a versão que eu baixei e aí para ela ficar manejado eu vou passar bem rápido a parte de manipulação dos dados na verdade mas eu tive que agrupar para ela ficar um pouco menor então eu agrupei só para a parte de país tirei os produtos aí aqui a descrição da base essa parte do agrupamento aí aqui o primeiro tratamento dos dados faltantes a base quando você carrega ela não vem com os dados faltantes ela vem simplesmente com a omissão das linhas ou seja não aparece o NA simplesmente a linha não aparece então eu precisei gerar as linhas faltantes e é interessante que eles têm uma base também que eles diferenciam o zero do dado faltante eu tive que carregar essa base dos zeros e incorporar o meu data frame então eu aumentei ele porque eu passei a ter todos os pares com os zeros e os dados faltantes aí bom com essa base de dados sobre o meu target que são os dados de comércio exterior por pares de países eu passei a tratar das features que seriam as fatores que potencialmente determinariam o fluxo comercial entre pares de países e aí na literatura econômica de comércio exterior algumas variáveis são sempre citadas é a distância entre os países o PIB de cada um dos países em cada par o tamanho da população e algumas outras variáveis algumas dames por exemplo fronteira terrestre comum idioma oficial comum o que mais se os países tiveram uma relação colonial se eles foram em algum momento sujeitos à mesma metrópole se foram parte da mesma colônia se são membros da OMC uma série de dames que poderiam me ajudar a prever o dado de comércio desses países aí eu também tive aí eu usei aquele caderno do Kaggle para lidar com os valores faltantes gerei algumas visualizações acabei usando o KNN para preencher os dados faltantes das features e aí foi um pouquinho trabalhoso porque se eu trabalhasse diretamente com os pares de países a minha base de dados ficaria muito grande e o KNN é muito intensivo em memória então o que eu tive que fazer foi agrupar na verdade fazer usar o KNN por país porque por exemplo o PIB é diferente se é para o par de país ou só para um país individualmente então eu tive que reagrupar por país exportador e aí usar o KNN para estimar as variáveis que são específicas de cada país e não necessariamente para o par de país isso para as features e tá aí fiz toda aí mesclei todos os data frames vieram de data frames e data sites separados as features e o target eu tive que mesclá-los e aí agora a parte que importa que é a dos modelos de machine learning que eu usei fiz aqui aquele criei o meu o meu Y o meu X meu target e minhas features aí comecei com uma regressão linear simples e aí a gente pode ver aqui o resultado foi bem ruim menos de 10% de acurácia o que na realidade era esperado dificilmente teria um resultado melhor com a regressão linear aí mexi um pouco fiz um pouco de pré-processamento na regressão linear como só voltando aqui rapidinho como a gente vê aqui que a teoria indica que a gente tem na verdade você tem uma espécie de equação de gravidade que determinaria o comércio exterior que é pelo produto do PIB dos países dividido pela distância bilateral então como você tem esse formato aqui de um produto e uma divisão o natural seria operar a fazer uma transformação logarítmica e foi o que eu fiz e aí foi interessante que a opa já estou descendo demais aqui não aqui eu contei uma interação a transformação logarítmica tanto do target quanto das features me dá um resultado muito bom eu fiz na verdade não está aqui a transformação porque eu fiz lá em cima com pandas eu achei mais fácil para mim é mais fácil lidar com data frame então eu fiz direto com pandas lá em cima eu já tinha gerado uma coluna e aí melhorou bastante foi de menos de 10% para 45% de acurácia aí também incluí termos de interação melhorou um pouco mais cheguei a quase 50% mas ainda bastante ruim aí eu passei para os modelos de árvore aí o primeiro que eu testei já teve um resultado muito bom 95% de acurácia e aí eu trabalhei um pouco com o parâmetro de max depth para tentar aprimorar um pouco aí eu fiz um loop com vários valores para o max depth aqui para a profundidade da árvore e gerei esse gráfico aqui com a visualização a gente vê que até até a profundidade de 7% mais ou menos melhora bastante conforme você aumenta a profundidade eu achei que para a profundidade de 18% eu tinha um melhor test score a melhor acurácia e o que é interessante aqui é que eu não tenho muito problema de overfit eu posso ir aumentando a profundidade mesmo assim a acurácia no grupo de teste continua muito boa isso eu suponho que seja porque eu na verdade quando eu gerei eu separei o grupo o teste e o treinamento eu fiz de maneira embaralhada eu não peguei então eu peguei assim para o mesmo país você vai ter o dado de comércio do ano vamos dizer de 2002 e 2003 ele vai pegar e vamos dizer que ele omite o de 2003 ele vai ver que o algoritmo provavelmente vai ver que você tem um PIB muito parecido uma população muito parecida com o do ano anterior então ele vai atribuir um valor muito parecido então você tem um risco baixo de overfit aqui e é o que esse gráfico representa então essa foi minha melhor árvore com 95% de acurácia aí eu verei aqui um gráfico com a importância das variáveis a gente vê que o PIB de ambos os países o B é o destino e o O é a origem são variáveis muito importantes a dame de contiguidade também depois essa sibling que é se eles fizeram parte de uma mesma colônia em algum momento da história distância e população são as variáveis mais importantes aí eu gerei também uma eu na verdade eu diminuí a profundidade só para gerar para replotar a árvore porque com a árvore com 18 com o max depth de 18 ia ficar não ia dar para ler aí eu fiz uma árvore menor só para poder ilustrar a gente vê aqui que a primeira divisão é pelo PIB do país de origem aí ele vai separando e aí bom passei ainda apesar de ter um resultado muito bom com a árvore de decisão passei também para o Random Forest joguei o primeiro modelo o resultado foi melhor 97% de acurácia também plotei a importância das variáveis é bem parecido com o que a gente tinha na árvore de decisão aí fiz aqui um exercício que eu achei interessante de comparação dos modelos eu peguei o Decision Tree e o Random Forest aí eu usei o Predict para estimar os valores com base nos modelos e plotei no eixo X os valores reais e no eixo Y os valores estimados e quanto mais próximos dessa linha da linha de 45 graus aqui melhor foi a predição aí o que a gente vê é que o Random Forest que é o azul as observações estão os pontinhos estão mais próximos da linha preta quer dizer que eles estão mais corretos e é interessante que o Random Forest ele consegue eliminar você tem no modelo de Decision Tree você tem esses dois outliers aqui que somem de Random Forest na verdade se aproxima bem da linha e fora isso acho que um bom resultado acho que o principal ganho em relação ao Random Forest em relação a Decision Tree são esses dois pontos aqui e de resto eles são bem parecidos embora o Random Forest fique um pouquinho mais estreito em relação a linha e é isso eu terminei simplesmente imputando os dados os dados faltantes e salvei num CSV com a minha base bonitinha o dataset já sem nenhum dado faltante pronta para usar em outras aplicações analíticas e é isso muito parabéns Daniel é bem interessante o uso do dado de imputação acho que é importante senti a curiosidade de saber se os dados com essas imputações feitas pelo seu modelo já teve alguma oportunidade de uso se houve alguma percepção de ganho por isso mas imagina que não não deu tempo ainda ainda não deu tempo mas eu vou certamente testar aí eu posso eu estou compartilhando o keg eu posso até compartilhar isso ok e outra dúvida aí é um pouco metodológica é um pouco problemático quando você faz o embaralhamento de diversos anos como explicar inclusive a taxa de acerto tão alto vamos supor que um dado que esteja faltando para você seja o segundo trimestre de 2013 mas aí você tem os dados de treinamento de 2014 aí ele acerta então esse 2013 com uma simples interpolação entre o 2012 e o 2014 e aí você quando vai testá-lo você vai testá-lo com coisas que são muito próximas e que podem ser deduzidas por interpolação do seu conjunto de treino para aumentar o nível de rigor metodológico para aumentar o seu nível de confiança que o seu modelo funciona bem o ideal seria você fazer uma estratificação no tempo garantir que o seu teste vai ser apenas com dados futuros que você ainda não viu eu sei que o seu objetivo não é realmente de prever o futuro é mais de consolidar sua base histórica naquilo que os dados estão faltando mas eu tentaria fazer essa estimativa de treinar apenas com dados de uma certa época e tentar prever o da época seguinte eu acho que é um próximo passo interessante tratar um pouco mais como realmente de predição para tentar prever o que vai acontecer em períodos seguintes e eu acho que até entrei uma coisa que eu pensei depois foi usar mais a ideia básica desse modelo e talvez inverter target e feature porque você tem o dado de comércio ele sempre vem antes do dado de PIB então com um modelo parecido você poderia inverter e assim conseguir gerar uma previsão do PIB antes do dado oficial de PIB e seria bem interessante aí você faria tanta previsão com os dados originais e com os dados imputados e ver se com o dado imputado você realmente tem um ganho de desempenho perfeito obrigado Daniel valeu obrigado o próximo agora na nossa lista é o Guilherme Almeida Guilherme posso compartilhar você está conseguindo compartilhar ficou dois segundos aqui estava compartilhada a outra e não dá agora pronto pronto então compartilhado então estou vendo vamos lá eu vou tentar ser breve também a apresentação é sobretudo sobre o que eu pretendia fazer e o que eu aprendi no processo e os dilemas de um gestor vivendo isso e um spoiler aqui eu estou cada vez mais inclinado a ver se eu me inscrevo no bootcamp para ver se continua esse projeto de uma forma mais estruturada e continuando a aprender como programar e como gerenciar dados de forma inteligente o design de inteligência artificial para isso basicamente o que que eu pretendia aqui no começo primeiro a ideia era tentar catalogar o repositório da ENAP que é um repositório de documentos que também é uma biblioteca digital de administração pública e esse repositório é sobretudo feito e cadastrado por pessoas por humanos muito parecido com desafios que a gente viu agora há pouco como catalogação de normas então nesse processo a gente tem metadados no repositório nessa estrutura e a gente tem mais de 5 mil documentos a ideia inicial então era tentar pegar um documento e ver se a gente consegue a partir do texto do documento prever alguns dos campos o tipo de documento o autor o objeto e automatizar esse processo a partir do procedimento de máquina então seguindo um roteiro mais ou menos de processamento de linguagem natural junto com treino e teste definição de variável dependente e por aí vai e teste de vários algoritmos e tal cheguei a avançar bastante só que a primeira coisa que eu descobri é que os metadados estão numa base e os arquivos estão na outra e eu não consegui internamente na escola até por questão de tempo acessar a base com todos os PDFs então deixei isso para um momento de web scraping que pode ser numa rodada posterior talvez num próximo curso aí ou num projeto paralelo descobri também que PDFs não são tão legíveis e aí PDFs que eu tento ler palavras são infernizadas no nosso processo de edição de documentos no Enarco a gente é mais preocupado com a experiência do usuário do leitor do que a experiência do usuário máquina então palavras são picotadas porque fica bonito na coluna e não porque fica bonito semanticamente então a gente vai ter aí em alguns PDFs um tratamento mais intenso de dados e aí falei bom é um caminho que não é tão adequado vamos partir para o caminho 2 o caminho 2 foi vamos tentar ver nos concursos de inovação que está na 24ª edição se a gente consegue a partir dos campos preenchidos pelos candidatos com relação aos diferentes quesitos se as notas dadas pelos jurados são previsíveis ou não a partir da descrição da application da candidatura de cada um dos candidatos se é possível emular um avaliador ou prever quem seriam os vencedores do concurso a partir da análise das submissões aí eu fui atrás mesma lógica pensei em uma estrutura como de novo por serem de linguagem natural acho que como ex-advulgado a linguagem natural ainda para mim é algo muito de atenção e fui tentar ver como codificar e fazer o que eu descobri no processo primeiro o primeiro arquivo tinha 1GB e eu falei pô como é que um CSV pode ter 1GB tinha arquivos menores e tal de 800 e tal mas tinha um arquivo de 1GB eu falei vamos tentar olhar para isso no Excel você quer abrir no Python também não conseguia ler dava mil problemas e tal consegui pegar bases menores explorar descobri que alguns dos dados não estavam estruturados como CSV você tinha texto de HTML no campo errado não conseguia depurar isso consegui encontrar dados estruturados em algumas bases mas descobri que tinha muito dado falso que cada vez que alguém interromper na metade um processo de inscrição era uma nova linha que gerava tinha um processo de transformação tinha mais 3 mil linhas para 159 inscritos consegui limpar essas linhas todas chegar a uma base menor e tal descobri que algumas das linhas eram quilométricos dos campos eram quilométricos porque tinha base 64 no meio então a imagem era codificada na base como código hexadecimal e não como ou mais até tem minúsculas aqui também mas com base 64 na verdade binários eram encodados aqui ou seja o trabalho de limpeza dos dados é um trabalho enorme e de novo no final das contas descobri que a minha variável dependente não estava na base também não tinha as notas ia ter que pedir uma outra extração de uma outra base para TI e não conseguir a tempo mas aí eu sou da área de inovação e para mim não existe erro quando você está em um experimento existe aprendizado e vamos para os aprendizados agora nessa segunda parte primeiro descobri que machine learning pressupõe supostamente dados límpicos estruturados organizados que isso nem sempre é óbvio quer dizer então tem um trabalho de limpeza dos dados que não é pequeno entender os dados de dicionários é importante conseguir ter acesso aos dados também é essencial e aí um bom diálogo com as TI para começar projetos é essencial e pensar que dados se publicar é essencial também e que dado para quem porque assim não sei se todo mundo tem sabedoria de todas as notas do concurso de inovação mas quem estiver analisando ali precisa e por fim dados de imagem encodados como código dentro do CSV não sei se é um problema de extração ou se é um problema de estrutura de informação de base isso é uma coisa que pensar nisso no desenho de uma arquitetura de informação é essencial e aí um dilema dos times que é se pouca gente usa os dados que não são estruturados ou de qualidade ou se os dados não são estruturados porque pouca gente usa acho que a gente está vivendo um momento uma década depois de uma lógica de uma onda de governo aberto de abertura de dados de repensar os prós e os contras as dificuldades os limites que a gente teve nessa política até agora e começar a ter mais gente utilizando é essencial para que isso aconteça outro aprendizado ter as ferramentas é requisito ter a coroa de aprendizado da Ingrim a gente conversou na semana passada que faz muito sentido ter ciência de dados antes de machine learning foi ousado na minha parte querer ir direto para machine learning tendo uma base pequena mas aprendi que dá para entender a intuição e que é um processo de aprendizado na prática com tentativa e erro com tropeços e que demanda sangue, suor e lágrimas sobretudo essa parte de extração e limpeza de dados e também para um leigo aprendi que trabalhar um data frame com código é que nem você usar excel de olhos fechados falando assim sem usar o mouse sem usar o teclado quero as 10 primeiras linhas com as 5 primeiras colunas como se tivesse que falar com o computador numa linguagem que você não conhece e nem sempre vê o resultado então é de olhos fechados não pedir os seus inputs e às vezes de olhos fechados no output então é um desafio de tempo e de mentalidade e de prática um pouco diferente descobri também que machine learning é uma baita ferramenta uma power tool para gestão pode ser transformadora ela consegue com que a gente tire insights tire visões oportunidades de tratamento de substituções especulares mas grandes poderistas e grandes responsabilidades sobretudo aquela de não entender direito o que está fazendo e gerar conclusões erradas tem um risco muito grande aí da caixa preta e aí entender os mecanismos os processos e as limitações dos dados e das ferramentas é essencial e a gente teve isso na aula mas acho que talvez num curso para gestores valeria um capítulo extra só de weapons of mass destruction de como inteligência artificial aplicada errada pode gerar prejuízos graves no processo aprendi também que quando você consegue entender como funciona vale pedir ajuda não sei se precisa tudo estou querendo me inscrever no bootcamp mas eu acho que o principal é você saber como funciona o que contratar e por que contratar e como validar mais do que aprender todas as 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 fórmulas de todas as bibliotecas de todos os métodos do Python do Pandas do NumPy de todo mundo e se for por conta própria tem gente para ajudar se for para contratar você tem de tudo aí e tem mercado para engenheiro até para encanador de dados assim só conectar fazer os pipes de um lado para o outro tem gente que cuida do encanamento pode ser muito importante numa gestão e saber demandar é essencial descobri também que muitas dessas coisas que a gente faz aqui por analogia poderiam trazer insights na gestão de políticas públicas da inovação muito de essa lógica científica de treinamento e teste de validar os resultados de pensar em árvores de decisão pensar em normalizar processos para pensar melhor como processar seja como código seja como metáfora eles aumentam o repertório de quem vai trabalhar com a formulação de políticas públicas ou com a gestão de políticas públicas e por si só por trazer novas ferramentas mentais já é muito útil e a conclusão final é que ter essa aventura por machine learning e por ciência de dados também é aprender uma nova forma de representar conhecimento eu acho que a gente vive na era da informação e conseguir sobreviver ao dilúvio de informação pressupõe saber tratar de forma inteligente e construir visões soluções ideias com apoio com superpoderes é uma capacidade e uma competência esse conhecimento do algoritmo que é imprescindível para pensar a política pública no século XXI essa é a minha conclusão final obrigado a vocês pelo curso fantástico valeu muito a pena e estou ansioso pelas próximas iniciativas da ENAP e de fora também já estou inscrito no Meetup sobre o tema e parabéns também a Rodrigo Rodrigo e Bruno e toda a equipe pelo curso está espetacular obrigado Guilherme assim a sua a sua perspectiva foi ótima que assim enquanto aplicador de ciência de dados a gente passa por todas essas dificuldades mas a gente meio que já internalizou isso na nossa rotina faz parte da nossa normalidade e é legal ter alguém que era de fora que está entrando tornar isso mais óbvio mais claro para os gestores que talvez tenham mais essa sensibilidade do seu lado do que a sensibilidade do escovador de bits eu acho que você vai ser um dos que precisarão ser convidados para o seminário para fazer esse encaixe melhor digamos emocional e de perspectiva com os nossos gestores tem mais detalhes eu posso guardar o curso para o seminário mas é um prazer beleza um abraço parabéns obrigado a sua passagem realmente de mais gestor para mais técnico ela é extremamente ilustrativa e útil tanto para servir de exemplo como para ter essa diversidade de perspectiva eu acho que é parte do jogo e parte da formação completa que o século XXI pede Anderson pode assumir agora a sua apresentação posso sim vocês estão conseguindo ver minha tela? sim vou começar por uma apresentação bem rápida do projeto o projeto é titulado avaliação automática da qualidade de leitura de glifos eu sou Anderson sou professor da Universidade Federal Rural da Amazônia do campus Capanema aqui no Pará a princípio eu vou mostrar o negócio comentar o objetivo do projeto com as soluções que eu implementei e vou mostrar o protótipo e considerações finais bem o foco do projeto é em cima de uma técnica de visualização de dados chamada Trimap essa técnica eu trabalho com ela desde o meu mestrado mestrado e doutorado e aí essa técnica ela tem um problema de representar dados quando eles estão muito pequenos aqui nesses itens pequenos aqui nos quadradinhos fica muito ruim de visualizar então uma proposta seria para melhorar essa visualização e aumentar a dimensionalidade da técnica criar um glifo que fosse em camadas glifos são esses objetos gráficos que estão representados aqui na tela então como eles são em camadas eu tenho uma certa flexibilidade na hora de trabalhar com eles na hora que eu estou visualizando a técnica para tentar melhorar eu posso fazer um drill down em uma dessas hierarquias dele aqui para tentar melhorar a visualização mas ainda assim eu tenho uma fica muito poluída a visualização aqui nessas áreas pequenas então eu preciso de uma solução que me ajude a remover as camadas automaticamente para que eu possa ter uma visualização mais clara e conseguir entregar para o usuário algo mais limpo uma informação mais útil então esse aqui é o meu objetivo final conseguir nessa técnica entregar esses glifos que se adaptem aos diferentes tamanhos dos itens então o objetivo do projeto aqui é dado um modelo de glifo que representa os dados visualmente através de camadas o objetivo é ocultar automaticamente as camadas do glifo de acordo com a área dos itens então aqui eu tenho o trimap novamente eu quero automaticamente remover as camadas e entregar uma informação útil para o usuário a solução seria criar esse glifo adaptativo de forma geral o modelo ele precisa verificar se a camada ainda é visível e aí me retorna um se não ele me retorna zero se a camada não for mais visível então aí ele vai removendo as camadas que não são mais visíveis entregando a informação mais útil digamos assim a minha base de dados foi gerada através de um teste com usuários que eu realizei durante o meu doutorado e a minha base é uma base pequena ela tem 2.100 tuplas durante a a execução do projeto essas foram as features que eu que eu utilizei o número de camadas do glifo o menor lado de um trimap que é naqueles um dos itens do trimap os quadradinhos que ficam pequenos e a área da última camada do glifo e como saída seria se o usuário durante o teste conseguiu visualizar o dado ou não a primeira solução que eu implementara foi com uma regressão logística eu vou tentar passar bem rápido aqui o que eu fiz depois eu corro lá para o código para tentar dar uma visão melhor eu fiz a seleção de parâmetros digamos assim que manual eu fiz dentro de um laço e aí eu num cross validation eu tive com 9 folds uma acuraça de 89% o solver desse modelo de regressão foi o LBFGS que seria o default o treino foi feito com 80% dos amostras o teste com 20% e essas foram as acuraças que eu obtive aqui na na matriz de de confusão a gente tem aqui que o modelo ele chegou a acertar bastante aqui o que seria visível ele acertou 267 e o que era não visível que seria o que ele iria remover do glifo 166 mas esse aqui não foi o meu melhor resultado o segundo modelo que eu utilizei foi uma árvore de decisão eu também fiz a seleção dos parâmetros dentro de um laço de forma manual esses foram os resultados que eu obtive aqui aqui a matriz de confusão já teve aqui a acuraça teve uma melhora já foi 91,9 essa foi a árvore de decisão final aquele onde está que assim como ele gerou vários resultados que seriam redundantes gerou o mesmo resultado então eu optei por deixar aqui de verde o que seria o que indica que ele deve desenhar o glifo a camada e o que está em amarelo é o que ele vai ocultar aí eu consegui também gerar aquela outra árvore mais bonita como o Eric comenta aí nessa árvore aqui ficou interessante que eu posso ver que os meus dados eles estavam mais concentrados aqui quando a área da última camada tinha 72 pixels então de repente eu precisaria rever o tratamento desses dados numa próxima abordagem que de repente acabou interferindo nos meus resultados apesar de que quando eu apliquei o resultado foi bem satisfatório fiz também um Rando Forest mas não foi o melhor resultado ele chegou a anterior eu tive 91,9% aqui eu tive 91,2% um resultado muito próximo então aí devido a esse aqui ter um resultado um pouco inferior eu optei por aplicar a árvore de decisão também usei o Ensemble ele me teve e o resultado dele foi 90% de acurácia essa é uma matriz de confusão também muito parecida com as anteriores já vou chegar lá no código mas só para antecipar as considerações finais eu teria aqui o melhor modelo que eu encontrei foi o modelo da árvore de decisão esse modelo de árvore de decisão já me gerou uma publicação que saiu o resultado recentemente agora no comecinho da semana passada é uma publicação num congresso um dos melhores congressos de visualização da informação é o IV 2020 nessa abordagem eu estou utilizando a árvore de decisão não apenas para remover as camadas mas fazer a sumarização de dados então esse aqui eu já considero que é um resultado muito positivo principalmente por causa da minha área de pesquisa na universidade eu tenho aqui quero mostrar o código para que fique mais divertido a apresentação digamos assim bem aqui é o momento que eu carreguei os dados a minha base de dados é uma base eu ainda não pude disponibilizar lá no Kettle mas vou tentar fazer isso aqui eu fiz o tratamento para gerar algumas colunas que eu não tinha como a família do Glyph etc para facilitar a minha captação dos dados fiz a leitura a visualização de algumas colunas essa aqui ficou bem clara aqui é a área da última camada na árvore lá ela me mostrou bem claro isso aqui como ficou essa distribuição essa é a minha preocupação agora portando biblioteca aqui a árvore de decisão eu criei algumas funções aqui esse aqui é o que me ajuda a fazer o port para o Java então eu gero aqui no Python no final eu gero um output para mim com o código Java eu posso implementar na minha ferramenta aqui as funções do cross-validation para criar a função desenhar a árvore aqui como eu fiz a seleção dos parâmetros através de um laço então eu vou guardando quem é o melhor resultado quando eu encontro a maior acurácia ele para então aqui eu tenho o resultado aqui eu achei que é muito na árvore de decisão é muito mais visível mais fácil de ver são exatamente esses laços esses laços não esses ifs que a gente consegue compreender como vai funcionar a execução e isso aqui já é o resultado daquele pórter então isso aqui é referente à árvore com melhor acurácia depois da árvore de decisão eu implementei a regressão logística fiz uma abordagem semelhante vou ficar devendo a a a a escolha dos parâmetros do scikit-learn eu prometi para o Eric mas não deu tempo de fazer então fiz aqui também um laço para poder escolher os parâmetros aí quando ele encontra a melhor acurácia ele para esse aqui é o resultado do melhor resultado que eu obtive depois depois eu implementei o Rundle Forest de novo fiz uma abordagem semelhante através de um laço e aí no caso do Rundle Forest ele também me permite gerar um pórter então eu consigo levar esse resultado aqui lá para para o Java também e aí o que é legal é que ele gerou aqui cada predictor desse aqui equivalente a uma árvore então ele gerou 99 porque ele começou do zero então ele gerou 100 árvores de decisão dentro desse Rundle Forest então eu precisaria pegar isso aqui implementar lá num projeto que é em Java e já conseguiria visualizar o resultado da árvore de decisão e aí no final eu utilizei aqui um ensemble eu não sei que são acho que são apenas warmings aqui aí como resultado eu tive aqui aqui está aparecendo 89% no resultado que eu tinha feito anterior eu estava 90% aí rapidamente só para concluir eu peguei como o melhor resultado foi a árvore de decisão aí eu peguei implementei aqui no código Java e aí eu consigo visualizar o momento em que ele vai removendo as camadas então notem aqui que quando o item é muito pequeno eu consigo aqui nesse balão que está carregando aqui eu consigo ver como era o glifo antes então aqui ele tem mais de que uma camada aí como ele é muito pequeno ele deixa apenas essa camada que seria visível e aí se ainda assim eu não consigo ver nesses exemplos aqui ele tirou quase todas as camadas e quanto mais visível quanto maior a área do item então ele vai permanecendo então de forma automática ele vai recalculando isso à medida que o usuário vai navegando na árvore do Trimap e aí o resultado é muito satisfatório muito útil e que como eu comentei já trouxe bons resultados bem sem mais obrigado que legal Anderson eu fiquei só numa dúvida já existe um padrão de indústria para o uso de glifos em multicamadas não não esse foi o resultado da minha tese certo mas realmente parece bem interessante e o adaptativo que os futuros glifos já sejam definidos em camadas que do ponto de vista computacional não é muito mais complexo mas aí você conseguiria ter essa adaptabilidade no nível de zoom e exibição da informação bem interessante fiquei devendo para o o pulo de search mas infelizmente não deu para implementar eu vou implementar depois tudo bem e parabéns pelo o aceito do seu artigo lá no no congresso obrigado temos ainda três pessoas para passarem então eu já vou chamar o Lucas Vasconcelos professor vou compartilhar a tela aqui vocês conseguem visualizar bem? sim sim só não aqui bom meu nome é Lucas Vasconcelos eu sou formado em ciências contábeis eu trabalho no quadro técnico da Universidade Federal do Sergipe e a forma com que eu vou apresentar o meu projeto aqui é a menos técnica possível eu fiz isso aqui como se eu realmente estivesse tentando vender o meu projeto para um gestor então o nome do meu projeto é Previsão do Desempenho de Alunos da Graduação na Modalidade de Educação Presencial no ENAD e eu vou falar um pouco sobre o que é o meu problema né o meu problema é fornecer algum tipo de ferramenta para que a instituição do ensino superior consiga prever qual vai ser o desempenho dos seus alunos no ENAD então esse é o meu problema inicial e aí vocês podem estar se perguntando qual a importância de fazer essa previsão no ENAD e para isso a gente precisa de uma explicação rápida do que é esse ENAD o ENAD é um exame aplicado pelo INEP e basicamente o que ele tenta analisar é o rendimento dos alunos de graduação dentro do conteúdo programático pré-estabelecido para determinados cursos então essa prova é aplicada anualmente e todo ano são escolhidas certas quantidades de curso para avaliar o desempenho desses alunos das instituições no no conteúdo programático padrão né desses cursos e a importância do ENAD é que junto com outras duas avaliações ela é responsável por medir a qualidade da educação superior por exemplo a gente escuta muito nas propagandas aquele conceito de ah meu curso na minha universidade é nota 5 nota 4 meu curso é nota 3 e o ENAD é uma das provas que são aplicadas para que se chegue a esses indicadores então ela é responsável por exemplo se você tem notas baixas periodicamente no ENAD o seu curso pode ser por exemplo fechado de graduação por exemplo então a gente percebe que é um problema importante se o gestor tiver a possibilidade de prever de alguma forma qual vai ser o desempenho que ele vai ter no próximo ENAD e aí eu venho para a solução proposta mas antes de mostrar minha solução eu gostaria de falar por exemplo a solução que a gente poderia aplicar hoje com os métodos que a gente tem hoje por exemplo a gente pode pegar o sistema de administração acadêmica de uma universidade contar o resultado acadêmico por exemplo qual nota que o aluno tira em uma disciplina nota que o aluno tira em outra e a partir desse desempenho de disciplinas chegar a uma suposição do quão bem ele vai se sair no ENAD só que essa abordagem tem um problema o ENAD ele é realizado sempre no final do período então se você começa a fazer a medição do aluno no início do período por exemplo no primeiro período ele só vai se formar no Bécimo você começa a ter tendências por exemplo ele pode entrar mal no início do seu percurso acadêmico e talvez você só tenha uma previsão realmente útil no final e aí já é muito complicado você aplicar algum tipo de medida corretiva relacionada a esse aluno ou a esse curso porque já não dá tempo ele já está na porta do ENAD então o que eu quero propor é a utilização do aprendizado de máquina para realizar essas predições de resultados do ENAD aqui eu vou falar um pouco sobre a generalidade do problema então do problema e da solução esse modelo basicamente ele pode ser aplicado em qualquer instituição no ensino superior seja ela pública ou privada agora esse modelo específico que a gente treinou aqui ele tem uma limitação que é a gente só pode aplicá-lo em relação a alunos presenciais dos cursos presenciais não dos cursos à distância isso acontece porque no momento de eu utilizar os dados eu filtrei eu filtrei apenas os alunos dos cursos presenciais porque eu tive um insight que talvez tivesse diferenças muito grandes no comportamento dessas populações dessas amostras as pessoas que fazem o curso à distância e as pessoas que fazem o curso presencial mas nada impede que o modelo também seja treinado para o pessoal da educação à distância o Enade também é aplicado para esse público os dados que eu utilizei para fazer o treinamento do modelo foram os dados do Enade 2018 que está disponível no mesmo site onde a gente consegue os dados do Enem já que é aplicado pela mesma instituição e aqui eu falo um pouco sobre as variáveis que a gente consegue obter desses dados as variáveis independentes além do disseminado de dados eu percebi alguns arrufamentos a gente tem informações pessoais dos alunos por exemplo sexo, idade ano que entrou na universidade ano que terminou o ensino médio a gente tem dados sobre a avaliação do curso isso do ponto de vista do aluno no momento que a gente faz o formulário ele avalia por exemplo se a universidade tem estrutura se a formação que a universidade deu foi boa para o mercado de trabalho se isso contribuiu com a evolução pessoal da unha tem diversos dados de avaliação da universidade do ponto de vista do aluno e a gente tem os dados sociais e econômicos que são bem semelhantes aos dados que são recolhidos lá no formulário do EREI e na variável independente aqui a gente tem a nota dos alunos que é o desempenho que eles tiveram na prova esse desempenho vai variar de 0 a 100 pontos no pré-processamento eu tive que fazer uma decisão importante eu só vou falar aqui das decisões importantes que eu tive que tomar no desempenho do meu modelo eu tive que tomar a decisão se eu iria tratar as minhas notas como variáveis contínuas ou categóricas do ponto de vista informacional talvez o tratamento tratar as variáveis como contínuas seria melhor transformar essas variáveis em categórias por modelo talvez eu perdesse mais informação só que tem uma questão talvez para o meu gestor eu analisei que seja muito mais importante para ele saber a média do desempenho dos meus alunos não necessariamente a nota que eles teriam eu acho que a nota em si não agrega tanta informação para o meu gestor então eu optei por categorizar as minhas notas eu categorizei minhas notas utilizando a função cut do pandas e o que eu fiz basicamente foi cortar os desempenhos da média das notas para cima e para baixo então eu classifiquei fiz uma classificação binária os alunos que tinham notas acima da média e os alunos que tinham notas abaixo da média outra decisão importante que eu tive que tomar foi no pré-processamento foi a utilização do one-hot-encode ou do ordinal-encode como os meus dados são de respostas questionadas era A, B, C, D a maioria deles categóricos e eu tive um insight que talvez eles não tivessem uma ordem numérica de valor tão forte eu utilizei o one-hot-code mas eu também cheguei a utilizar o ordinal mas mesmo assim eu tive um desempenho melhor o one-hot-encode então eu apliquei o one-hot-code em quase todas as minhas colunas tinha muitos dados categóricos a maioria deles aqui eu mostro os modelos que eu utilizei eu utilizei a regressão logística as aulas de decisões a handle force e o melhor desempenho entre os três modelos que eu utilizei foi a regressão logística aqui eu ploto algumas coisas do meu resultado relacionado com a regressão logística aqui eu tenho uma crise de confusão a gente vê que ele tem a diagonal correta mas a gente também percebe que existe muito chute errado mas ainda assim dá para identificar um pouco a diagonal aqui do lado eu tenho o relatório de classificação utilizando aquela função que já mostra a classificação por grupo e a acurácia e o F1 score que está aqui na média 0,68 bem próximo da acurácia também e aqui tem um insight interessante apesar do modelo ter sido desenvolvido para ajudar o gestor a observar qual desempenho o futuro dos alunos as variáveis independentes elas também podem fornecer informações muito importantes para a gestão e para como se utiliza esse modelo como eu mostrei a vocês as informações do modelo elas são bem agrupadas existem informações relacionadas às características sociais informações relacionadas da infraestrutura e por conta desse agrupamento eu acredito que a análise das variáveis independentes vai fornecer através do mesmo modelo possibilidades de decisões diferentes por exemplo eu posso fornecer esse modelo para a prorreitoria de graduação e ela vai a partir das variáveis independentes tomar certas decisões diferentes do que o centro como é que eu digo o departamento teria por exemplo eu posso fornecer esse modelo para o departamento de direito da universidade e ele vai extrair dados que são interessantes para o departamento diferentes dos dados que são interessantes para a pós-graduação e aí eu posso extrapolar isso até para o MEC o MEC pode tomar decisões diferentes de todas essas instâncias abaixo então aqui são algumas informações importantes que são importantes na classificação foram importantes na classificação por exemplo se o aluno recebeu bolsa de estudo ou financiamento durante a pós-graduação a renda da família a quantidade de pessoas que moram na casa se as atividades práticas foram suficientes na sua formação profissional quantas horas por semana o aluno estudava o plano de ensino se era suficiente o plano de ensino apresentado pelos professores e aqui a gente pode ter diversas medidas decisões diferentes por exemplo a quantidade de horas que o aluno tem em determinado curso pode influenciar por exemplo a forma com que o departamento vai distribuir sua carga horária dentro da estrutura de formação por exemplo analisando esses dados um departamento pode escolher entre aplicar o seu curso de graduação em 5 anos ou em 4 entendeu então existem diversas informações importantes nessas variáveis que podem render decisões interessantes podem subsidiar decisões interessantes e aqui eu falo um pouco sobre os problemas que eu tive durante essa caminhada a capacidade preditiva eu gostaria que fosse maior ela não é tão alta eu também gostaria de analisar a coronariedade entre as variáveis porque a gente vê que provavelmente existe uma coronariedade muito forte por exemplo a renda com a quantidade de horas que a pessoa pode estudar e aí eu gostaria de aplicar algum método para reduzir isso para ver se melhora o modelo e outra coisa que eu tentei durante todo o percurso do curso mas não consegui foi aumentar a quantidade de classes em que a gente divide aquelas notas o melhor desempenho foi com a classe binária mas eu gostaria de ter pelo menos três classes de divisões dentro das nossas notas mas o problema que eu acabava tendo quando eu tentava aplicar isso é que a maioria das notas elas estão possíveis a média então quando eu faço uma divisão em três as pessoas que tem nota muito alta muito baixa acabam ficando com amostras muito reduzidas em relação às pessoas que estão na média então teve problema com isso com o desbalanceamento das classes e aqui eu sugiro algumas melhorias por exemplo selecionar as variáveis mais importantes para o modelo e tentar rodar ele só com essas variáveis para ver se a diminuição da coordenariedade melhora o desempenho do modelo e outra coisa importante também é que eu utilizei só o ano de 2018 da prova e lá tenho disponibilidade de outros anos e talvez fosse importante a gente utilizar esses outros anos para treinar o modelo porque como eu falei só algumas graduações só alguns cursos de graduação são selecionados de ano em ano então talvez se a gente tiver por exemplo três ou quatro anos a gente possa diminuir tanto a questão de talvez uma prova de um ano ter sido mais difícil do que a de outra como também de englobar outros cursos e aí eu falo aqui sobre a utilização dos dados de outros anos a classificação das variáveis em pelo menos três classes e aqui são os benefícios esperados que eu acredito que esse modelo quando melhorado pode fornecer ele pode como desde o início possibilitar as instituições de ensino prever a nota do desempenho dos estudantes não é nada e a pessoa pode perguntar assim mas qual a diferença de prever dessa forma que você mostrou e prever com as notas do desempenho do aluno durante o curso é que dessa forma aqui os dados que os alunos preenchem no questionário do Enad são dados que ele tem até antes mesmo de entrar na graduação ele só não vai ter os dados de estrutura da universidade mas os dados sociais e econômicos ele tem desde o início então você pode aplicar um teste desse a partir por exemplo do segundo período então você consegue uma previsão muito mais cedo do desempenho desses alunos e por conta disso você consegue talvez adotar políticas voltadas a cada um desses grupos e melhorar a situação do desempenho que é o que eu mostro aqui no último item possibilitar as instituições superior melhorar suas políticas de investimento e projetos no final aqui eu quero agradecer aos professores agradecer ao Inep pela qualidade de dados excelente não seria possível fazer nenhum modelo sem os dados que eles disponibilizam ao Enado pelo curso e pela oportunidade e também quero agradecer a toda a comunidade de software livre aqui eu listei todos os softwares e bibliotecas que eu utilizei para fazer os meus bordeiros e como a gente pode ver nenhum desses aqui são softwares proprietários são todos softwares livres então eu agradeço bastante a comunidade de software livre e espero que essa comunidade também prospere no ambiente público e é isso pessoal obrigado obrigado Lucas achei bem legal essa sua perspectiva mais de descrição de alto nível você só não falou você falou que o seu modelo preditivo não foi muito alto a curácia qual foi o tipo de a ordem de grandeza que você conseguiu atingir ah sim estava lá a curácia é de 0.68 e o F1 score é de 0.68 para duas classes isso para duas classes quando eu chego nas três classes eu tenho aquele problema de desbalanceamento eu não utilizei nenhuma metodologia avançada de tratar esse desbalanceamento talvez por falta de conhecimento mas se a gente pudesse melhorar um pouco essa divisão talvez a gente vai ser um desempenho melhor e para aquela ideia de você discretizar as faixas de notas em outros patamares uma forma de você fazê-lo isso é pela ideia do quantil você botaria por exemplo o primeiro 25% seria 25% da sua população com menor nota depois de 25% até 75% esse seria o pessoal do meio mas é o meio que representaria 50% da sua população pode ser com notas que não sejam assim simétricas e finalmente os 25% de maior desempenho seria a minha sugestão de como fazer isso 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 verdade excelente a apresentação Lucas gostei muito obrigado agora vamos partir para o Thiago Alencar Thiago você ainda está aí? estou felicitações para o pessoal que ainda esteja aqui eu estou morrendo de fome mas ainda quero mais três apresentações Thiago Pedro e Aki compartilhou aí? sim compartilhou bom eu ia trabalhar com dados de texto de auditoria mas no fim eu vi que nada importava só a materialidade então eu larguei de mão e aí eu vi os posts do Neto e como era NLP eu me interessei aí eu fui pesquisar mais discutir muita coisa com ele aí aqui nesse notebook eu vou botar lá no Keigo mas assim é só discutindo análise do problema e problemas parecidos que a gente tem no governo de NLP não deveriam nem existir mais e às vezes a gente está tentando automatizar o que não deveria porque a gente migrou de um processo de papel diretamente para um processo a gente só replicou o processo de papel no computador enfim e tem algumas discussões aqui não vou me alongar nisso aqui também pelo horário uns exemplos do judiciário que também tem esse problema de predição de keywords e aqui eu descubro mais sobre a legislação federal aquele decreto de revisaço categorização das normas o que eu já pesquisei tipo a única agência que tem realmente uma categoria temática é a Anvisa nenhuma outra tem fala alguns pontos das normas que falam da técnica legislativa que isso aqui serve para a gente estar querendo se a gente está querendo classificar temas ou tags como no projeto do Neto a gente tem que pelo menos ter ideia de onde está a informação no texto então eu pesquisei lá botei aqui então sempre no capto do artigo na emenda tem um resumo então alguns detalhezinhos básicos e aqui de onde o Neto pegou o dado falei vi aqui o esquema org que eles usam documentei não vem muito ao caso e aí eu não achei documentação se tem uma taxonomia essas coisas e eu vi que o about quando você entra aqui no LexML as keywords não são não são temas não são classes são só um mapeamento de um para um termo no texto e como os analistas fazem enquanto eu pesquiso aqui eu vou explicando é usando federal é isso aqui pegar a lei é eles vão eu acho que não é mais manual né teoricamente esses aqui não estão com tag eles vão só achou essa palavra ele vai tentando resumir o texto como se fosse uma verbetação de uma decisão jurídica só que o termo que está no texto está aqui no máximo uma derivação ou outra entendeu então assim não são necessariamente classe e lá do LexML a gente já pode ir direto para o Senado então essas essas keywords vem daqui dessa indexação do Senado e o que a gente tem de classe é aqui catálogo então o catálogo é como se fosse o assunto do direito lá no no site do aqui classe do direito que tem muitos que não tem ainda no site do Planalto então eu fui vasculhando essas fontes de informação qual dado tem que pode usar eu vi que na câmera as keywords são muito diferentes com as mesmas normas então assim o Planalto e o Senado meio que fazem iguais o Senado faz antes que o Planalto eu verifiquei umas normas novas então eu não sei porque o Planalto não copia e cola mas a a câmera ela faz diferente e aqui nesses keywords mais da câmera tem um desafio mais de machine learning que é prever na ordem que o analista botou aqui que as vezes tem uma ordem que eles botam mas enfim aí eu deixei isso para depois é eu vou listar os projetos que dá para fazer com esses dados mas eu fui na linha do Neto mesmo para explicar os erros e acertos que eu acho que teve o Espelho do Planalto comenta aqui tudo e aqui como eu fiquei explorando as tags as keywords ou as classes o Senado tem esse site que ele tem documentado só que ele não explica o que é cada tag você vai aqui você pesquisa no texto do LexML e aí você vai vendo e nesse vai e volta eu fui vendo que as tags mais frequentes estão sempre na emenda porque o analista quando pega teoricamente uma lei uma norma ele lê a emenda extrai as tags lá e vai lendo os capos dos artigos do texto então assim as tags mais comuns estão na emenda e é uma relação um para um então não é uma classe teoricamente eu peguei aqui o que é uma ficha catalográfica que o cara explicou lá na issue e que essas tags a gente não precisa mais classificá-los nem botar alguém para fazer nem fazer um if qualquer ferramenta que você indexe o texto quando você buscar o texto com um texto livre já vai dar o mesmo resultado é só um comentário aqui e aqui é a pegadinha que o Planalto faz depois do Senado e não copia mas enfim aí botei algumas conclusões ideias de projeto aqui é um exemplo que a ordem importa então aqui você vê que ele está falando que teve alteração nesses nesses assuntos aqui ele tenta descrever e teve alteração nesses assuntos aqui então assim tem a parte simples que é mapear um termo das keywords para um termo do texto e tem a parte da ordem que aí já é um problema mais profundo lá por de plano aqui é só um questionamento se tivesse mais tempo para discutir porque ninguém usa essas keywords quando você vai pesquisar um trabalho acadêmico ou alguma coisa e aí as implicações práticas como você está filtrando só as 47 tags mais frequentes essas keywords o objetivo delas era para facilitar a recuperação da informação então você está classificando só as keywords que tem mais TF e o que importa para a recuperação da informação são as que tem o maior IDF vocês explicaram no curso lá só essa discussão e aqui como eu resolveria e aqui várias ideias de projetos de como usar todos esses dados que estão nesses sites para jogar para a galera para quem quiser usar e entregar um valor maior do que prever essas tags e aqui eu botei duas palestras boas do YouTube que falam que discutem mais o problema do que a solução então para quem estiver trabalhando com texto pensar mais em modelos não supervisionados interação com o usuário do que pegar um negócio e classificar então aqui é só um exemplo aqui eu nem vou pegar essas do Planalto mas o da Anatel do Colega a gente vê que essa tag aqui é um filtro resolução vigente essa aqui é diretamente aqui faixa de radiofrequência faixa de radiofrequência então eu fui fazendo essa interação e vendo que não é um problema de categorização de classes como se fosse uma classe genérica esporte alguma coisa é um para um tem esse termo aqui o cara copia e cola no STJ tem várias áreas que o povo faz automatizado assim pesquisa o termo põe a tag e eu acho que na legislação é assim aí eu conversei até com o Neto que ele disse falou com o Fernando vê se ele consegue acesso com o pessoal interno para saber como eles fazem se tem uma taxonomia mesmo mas enfim aí eu pedi para o Neto o começo do notebook que eu não vou me alongar é explorando o o dado completo né lá do dos metadados da ficha é explorando essa parte do aqui tem um um plugin parecido com o K-Grid que o colega botou mas para o Collab e aí você consegue fazer filtro ordenar facilita a exploração de dados aqui eu fiquei explorando também eu filtei é e aí eu vou vendo a descrição que é a eneta né e os termos enfim eu fui vendo isso só para ter certeza mesmo do que eu estava falando estava certo e aí eu peguei fiz um filtro de dos das emendas de 2010 para frente que tem aqui o Word criação é que é supostamente uma classe e botei aqui então é quase 8 mil aqui não tem a tag e menos de mil tem e aí você faz o IDF do termo então a gente vê que os que os que são criação a quantidade de termos que tem cria que é o termo que é um para um são quase todos os outros são é da nova redação essas coisas e aqui eu botei uns comentários né das leis do comportamento dos textos não vai dar tempo para falar o IDF que eu já comentei lá atrás e aí eu fiz o TFDF dos termos das keywords como se fossem um texto então para a gente analisar o que mais importa então aqui vendo a frequência do termo pura a gente vê que é uma das tags lá que o Neto até filtrou o município então você pegar esse termo aqui e filtrar por ele você vai receber 16 mil documentos de volta então o poder de filtro dele é quase zero então os filtros que mais importam são os que tem menor IDF então são os lá do fundo aqui são alguns exemplos do IDF nada de mais aqui são os mais raros que tem maior IDF que teoricamente tem maior poder de filtragem então esses aqui são em teoria os termos que o analista ia ter que ter mais esforço para categorizar que ele vai ter que ler o texto todo mas enfim é um mapeamento de um para um aqui é o IDF das keywords Santa Fé do Araguaia essas coisas vou explorar esse aqui isso aqui eu filtrei só os que tem a keyword de alteração que é uma das mais mais frequentes tem até aqui na Anatel é meio que um padrão jurídico isso aí então eu filtrei aqui a gente vê aqui que as mais frequentes são alteração normas então a gente vê que também tem tags que tem correlação uma com a outra quando uma aparece a outra aparece muitas vezes também aí aqui eu fiz TFDF do texto só para mostrar as preposições os colegas já comentaram isso os termos principais e aí eu fui para o classificador e para comparar com o trabalho do Neto eu pedi para ele os dados ele publicou no Kego mas não estava disponível ainda acho que o Kego demora um pouco para publicar e aí eu eu peguei os dados com ele botei no meu Google Drive e baixei aqui para trabalhar direto com o mesmo split que ele fez para comparar os modelos direitinho fiz o split dividi tudinho validação e aí como como eu fiz aquela pesquisa textual eu meio que peguei os termos que não importam também então eu tirei meses eu usei o RSLP que é um sistema específico para português não é do NLTK o NLTK chama ele mas ele é específico para português passei os meses para os top words tirei números tudo que for dígito eu deixei só cadê aqui de dígito aqui é bom para explorar aqui de dígito eu deixei só aqui o número da lei os números das leis que aparecem porque eu tirei os outros números porque esses números aqui provavelmente tem uma relação com as tags então eu vi que em leis que alteram outras elas herdam as tags das normas que elas alteram então às vezes tem uma correlação desse termo com algumas tags então eu peguei aqui fiz fiz esse pré-processamento aqui aqui no vectorizer eu só fiz o split como eu já tinha limpado tudo eu desativei tudo aqui do scikit-line eu prefiro pré-processar antes para ver o que está acontecendo e aí ele gerou um vocabulário de 14 mil é um vocabulário até grande para 26 mil documentos fiz o binará transformei as categorias multi-label beleza e usei o SVC padrão então como eu já tinha pesquisado os textos visto que era uma relação para um eu fui no SPM mesmo normal fiz o fit transformei os dados de teste aqui também e aí esse aqui é o KNN então KNN eu fiz com AIDS porque com AIDS ele vai trazer os documentos mais próximos mas ele vai penalizar o documento pelo rank dele e eu fiz o brute force para pesquisar tudo são poucos documentos e o padrão do KNN é a distância de Mikovic alguma coisa assim mas para documento normalizado a distância certa ou é o cosseno ou é o pediana então eu botei aqui esse número aqui não afetou muita coisa e os resultados são bem parecidos com o do Neto aqui aqui está no treino eu juntei treino e validação porque eu não vou ficar calibrando o modelo e é quase um tudo então é porque o que a gente está tentando fazer é só mapear uma tag para um termo tipo texto toda vez que texto aparece tem texto na emenda tem a palavra texto exatamente na emenda então não é uma classe aqui no teste também baixou um pouco mas enfim está bom ainda esse aqui é o o KNN que eu mudei para uniforme mas não mudou muita coisa com peso uniforme caiu um pouco o recall e aqui é o o linear o SVM linear então fiz aqui também o SVM linear é bom para documentos porque ele ele usa os dados como se fossem pontos e o o F1 bem parecido com o do o do fecha aí lá que é um rede neural então o o que faltou para os modelos do Neto era só essa percepção que ele não tinha muito que trabalhar com texto era limpar mesmo e é e aplicar os modelos aí eu fiz aqui um formzinho do para quem quiser usar aí eu vou depois botar no link e põe o texto igual aquele aplicativo que o Neto fez do SVM do KNN e o KNN aqui eu ainda imprimo as probabilidades né então para esse texto aqui a alteração é 75% contra 24% de não ser é e por aí vai então assim e para quem estiver trabalhando com tag não usar só a predição porque ele só prediz quando a probabilidade de ser da classe é maior do que de não ser mas se você o usuário tem lá mil 11 mil tags você mostrou 20 para ele mesmo que o modelo tenha pouca certeza nessa ordem aqui vai reduzir bastante o trabalho do usuário se você pegar as tags que são do documento alterado pelo normativo atual já é um pulo grande se o usuário fizer isso na mão então foi isso que eu fiz aí eu brinquei e também eu fiz a análise de cenário tanto do modelo do neto quanto o meu fiquei brincando lá naquela interface dele mudando algumas palavras para ver tipo se eu mudar Brasil para brasileira do Brasil para brasileiro o modelo dele já não vê esse texto aqui que eu botei o modelo dele não dá probabilidade para nenhuma classe o meu já dá para algumas então assim é a parte de análise de cenário dos modelos mesmo e em resumo é isso eu nem explorei muitos modelos porque o problema era simples nessas 47 tags se você for para as outras vai ter que ir para o corpo da lei que está usando só a emenda então também uma dica para o colega da Anatel essas tags tem muita coisa da emenda só então você pegou lá e botou o corpo da norma às vezes criou foi ruído enfim era isso aí e falar com o Eric e com o Fernando ver se eles querem tocar alguma das ideias para frente e ver realmente como a área faz isso porque eu acho que é um é um scriptzinho no STJ tem muita área que faz isso e eu não não acredito que seja uma pessoa que vai ler o texto e procura até enfim era isso Obrigado Tiago foi um mergulho bem em profundidade de como essas tags que não são plenamente tags como você falou não são realmente classificações que representarem uma categoria semântica mas na verdade são palavras extraídas do texto frequentemente apenas da emenda que faz uma sumarização do texto da emenda em termos mais relevantes Eu gostei bastante também Tiago e já contactei o João Lima lá que é um dos principais organizadores lá do XML e acho que a gente deveria marcar mesmo um encontro e a gente trocar ideias com eles para ver até que ponto a gente pode colaborar com isso que é um com esse trabalho que eu vejo assim como um trabalho fundamental esse próprio projeto LexML tem repercussão internacional já foi premiado então mostra a importância da gente avançar nessas técnicas parabéns mesmo aí pelo trabalho Obrigado agora só mesmo para conseguirmos encerrar e irmos almoçar vou pedir para o nosso penúltimo colega o Pedro Maçom está ainda aí Pedro? Estou aqui estou aqui vai lá Pedro é vou compartilhar aqui deixa eu ver aqui está vendo? sim então pessoal todo mundo que restou aí os últimos esse projeto aqui o objetivo dele primeiro era criar um sistema de recomendação para os alunos da ENAP porque a ENAP está passando por uns processos de inovação e de reformulação como plataforma o Gui que não sei se está aí ainda mas estava aqui mais cedo era uma das pessoas responsáveis também por essa mudança e dentro desse projeto grande tinha essa ideia de deixar o portal da ENAP mais avançado mais atual então uma das atividades uma das ações do projeto era criar um sistema de recomendação parecido com esses que a gente conhece Netflix mas não tão bom assim mas pelo menos algo nesse sentido que o aluno fizesse login e já acontecesse essa recomendação dos cursos que a ENAP oferece pensando tanto no perfil do aluno quanto também no órgão dele só que aí como é que eu pensei nisso eu falei eu vou pegar os dados dos cursos que foram realizados a gente tem dois sistemas que é o da EVG da Escola Virtual de Governo e também temos o sistema do SWAP que são os cursos presenciais e bater e lá todo o curso desse tem o aluno quando faz a inscrição bota o CPF então pegar esse CPF e trazer as informações funcionais dele do CIAP que é o sistema de pessoal do Ministério da Economia então a delimitação seria também só para os servidores que são do Executivo Federal que estão dentro do CIAP e que realizaram esses cursos e aí no meio desse projeto conversando muito aqui com o Eric e com o Fernando também a gente viu que tem muitos dados faltantes porque a gente não sabe realmente o que o servidor acha daqueles cursos se ele gostou ou se ele não gostou a gente só tem informação do curso que ele fez então assim ficou muito difícil construir essa questão do sistema de recomendação então eu fui para a questão de realizar um modelo de classificação dos cursos usando as informações dos servidores então qual é a ideia era ver a partir dos dados do servidor qual curso ele iria realizar qual o mais provável dele fazer dentro de uma lista de curso então eu tive um trabalho aí eu vou apresentar o código aqui eu não fiz nem me aprofundei tanto é mais para mostrar a aplicação do que a gente aprendeu no curso aqui nesse caso e também só lembrar que também foi quase uma iniciação no Python para mim porque eu já tinha mexido um pouco mas eu não eu tinha um pouquinho mais de experiência de R mas também nem muita coisa só com análise de modelo econométrico então tive que aprender nesse caminho tanto a questão do machine learning quanto do próprio Python vocês vão ver que o código está meio grande aqui mas depois eu vou me debruçar para diminuir ele que eu sei que quanto menorzinho melhor né que é muito grande assim quer dizer que não está muito bom então eu comecei codificando as variáveis que dão um trabalho grande primeiro eu baixei o banco aqui tem todas essas variáveis sobre o curso aqui que é a data da matricão no curso data de início cargo horário do curso e os dados do servidor se é que se dá de qual o órgão se ele ocupa função ou não que é que são do CIAP e aí esse aqui foi minha primeira experiência que eu vou apresentar duas experiências que eu tive tanto usando a classificação do curso que é uma categoria que agrupa os cursos aqui nessas classes gestão estratégica logística tem até aqui a nossa ciência de dados aqui nem tanto assim mas relevante e aí eu fui primeiro classifiquei a situação do aluno tinha várias situações evasão cancelado não concluído cancelamento então eu fiz três concluiu desistiu ou está em curso e para fazer o modelo mesmo eu só usei aqueles que ele concluiu então assim para pegar aqueles alunos que de fato fizeram aquele curso aí agora o que trabalho foi grande porque a variável cargo assim no CIAP tem mais de mil e oitocentos apesar de a gente achar que só teria pelo menos as carreiras o cargo tem muito e aqui nesse banco que eu peguei nesse recorte tinha mais de quatrocentos e cinquenta então não dava eu achei que ficaria muito ruim fazer uma hot encoding para cada uma dessas categorias então eu falei vou agrupar elas e aí tive que usar um pouco aqui de conhecimento de negócio para agrupar esses cargos em categorias então eu fiz uma categoria administrativa outra de analista é um outro que eu botei de estado carreira de estado mais ou menos outra da educação um de policial barra militar porque tem aqui o pessoal da polícia civil ou da polícia federal e das forças armadas uma que eu botei finalísticos que eu também criei meio que pensando quando esses cargos mais específicos estatísticos bibliotecários geólogos e o outro de técnico porque tem muito técnico e por último o outro o famoso grupão mas o bom é que ele não ficou tão grande na verdade ficou o grupo menor isso é bom então ficou essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 categorias para os cargos reclassifiquei um pouco a questão de cor aqui e aí também fiz para os órgãos que tinha mais de 250 órgãos diferentes e eu criei essas dividi entre administração direta e indireta mas aí na indireta eu separei as universidades e as IFES que elas são um grupo mais coeso tem mais ou menos as características e as agentes reguladoras e outros foram esses esses outros órgãos que tem que aparecem no SEAP que às vezes o servidor é cedido por exemplo ele foi cedido para o TRE e aparece que o órgão dele é o TRE não aparece o órgão que ele tinha antes então eu botei esses todos no outro grupo aí isso aqui deu um trabalhozinho depois o que eu fiz eu fiz uma lista com os 10 os 10 agrupamentos de curso as 10 categorias de curso que foram mais realizadas e com os 20 mais realizados e aí essas foram usadas minhas variáveis dependentes para tentar prever a realização dessas categorias de curso então o que tem 10 tem um pouquinho menos 32 mil casos e o que tem 20 ficou com 44 então se não aumenta tanto não aumenta dobrando o número de casos de categorias não aumentou tanto assim o da TRE aí usando aqui as ferramentas que a gente aprendeu eu fiz um up sample aqui que está feio assim né eu podia ter feito aqui em poucas mas eu eu aumentei as categorias os casos na verdade das categorias que tiveram menos tinha menos menos alunos né menos casos de alunos que fizeram o curso nessas categorias e aumentei para botar do mesmo tamanho do maior né fiz um up sample e aqui dá para ver aqui o resultado e depois eu separei o dataset como a gente aprendeu nas aulas usando essa classificação de curso como a variável dependente é aqui aí eu eu testei os quatro modelos que a gente aprendeu também fazendo um um pipeline um pipeline aqui para fazer transformações então eu fiz a transformação de sexo o órgão o cargo e a tem função ou não usando o one hot encoder né e aqui no drop first para não dar aquele problema de culinariedade perfeita e também normalizei a idade né porque era grande na verdade ia muito alto né a gente até com 70 anos no serviço público e aí eu usei um pipeline né para aplicar os modelos e deu muito ruim a primeira 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 o teste com 20 cursos né com 20 categorias o a regressão logística deu 11% de acerta e aí eu não fiz a matriz de correlação eu fiz na verdade só que ficou muito ruim de ler com 20 categorias que era 20 para 20 então assim não ficou uma coisa tão bonita assim intuitiva intuitiva assim né aprender a ler dá para a gente ver mas não fica tão visualmente legal assim de olhar essa informação então eu usei o tanto a métrica de acurácia quanto o o F1 scores para para dar aquela penalizada quando ele erra na categoria que tem mais é caso mas como é que eu tinha fazendo o feito um up sample eu não não fiz tanta diferença é aí aqui foi o random forest que já é bem melhor do que o a regressão logística junto com a árvore de classificação né e aí ficou bem parecido na verdade os dois e o SVM que também não deu muito bom ficou parecido com a regressão logística né que aqui está 15% 12% e aqui na regressão está 11% então os melhores desse aqui foram o random forest e a árvore de classificação e aqui eu testei para os 10% para ver se melhorava melhorou um pouco né saiu de 11% para 19% o random forest também aumentou foi para 30% e a árvore de classificação também e o SVM também e por último eu fiz o ensemble e aconteceu isso aqui aumentou de todos e ficou na verdade não o decision tree e o random forest diminuiu um pouco mas o logística regressão e o SVM aumentaram eu não entendi muito bem porquê porque eu até fiz o que o Eric tinha me sugerido de botar o ih aqui eu não botei essa foi a falha de ter botado o random state isso aqui mas no outro que eu fiz eu botei para garantir a reprodutibilidade e aí eu apresentei isso aqui para o Eric e para o Fernando e o Fernando deu uma ideia boa que aí sim gerou uma melhora significativa ele falou por que você em vez de usar a categoria não usa o curso em si eu tinha pensado em usar a categoria porque deixaria mais casos como você está agrupando vários cursos ali eu pegaria mais alunos mais casos de alunos do que o curso só específico em si e também eu pensei na questão da sugestão depois se você sabe qual é a categoria de curso que aquele aluno vai fazer provavelmente todos os cursos que estão classificados daquela forma poderia interessar o aluno mas o Fernando alertou que isso não é uma coisa muito boa de se fazer porque ele dá até o exemplo dos esportes é como se estivesse pegando gente que faz atletismo de 100 metros de maratona e tudo mais pegando as características das pessoas e botando tudo como praticantes de atletismo então assim a gente perde muita especificidade então eu peguei e fiz as mesmas coisas só que usando os cursos em si como a variável dependente não a categoria então esses cursos aqui são os mais realizados na NAP quem tiver algum interesse em saber disso tem muito curso de gestão como está na categoria gestão estratégica pensamento ágil não tem nenhum curso de ciências e dados infelizmente ainda como o Gui falou antes é uma habilidade de servidores que cada vez mais vão realizar vão ter que correr atrás aí aqui eu usei eu fiz o o random stage para garantir e a regressão logística não deu a melhora não deu a melhora muito boa mas o random forward saiu de 30 para 63% de acurácia de acerto então assim deu a melhora boa aí já deixou de ser um modelo totalmente ruim para o modelo já considerável e aqui são 20 categorias então assim para prever 20 categorias eu acho que ficou até legal o Decision Tree também o SVM também assim como o Regressão Logística continuou apresentando piores fiz aqui também o Ensemble para 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 os 20 cursos para as 20 categorias depois eu fiz para os de 10 não aumentou tanto na verdade saiu de 63 para 62 no Random Forest que tinha sido melhor mas melhorou e para o SVM também continuou baixo de 36% fiz também o Ensemble aqui ficou mais ou menos perto de 60% de acerto então foi isso assim eu fiquei um pouco triste que no final para mim isso aqui não vai assim é o primeiro insight para pensar esse sistema de recomendação mas tem que dar outros prazos para realmente a Enap implementar isso mas eu posso eu vou continuar tentando de fato transformar isso aqui num modelo de recomendação tem uma equipe da Enap lá na coordenação que eu trabalho de bolsistas e também de outros servidores que tem mais experiência do que eu em Machine Learning e aí eu vou continuar tentando implementar esse projeto lá espero que daqui a um tempo quando todo mundo aqui da turma fosse inscrever em algum curso ou entrar no portal da Enap já tenha a recomendação de cursos muito provavelmente sem estudar para a gente que seria de interesse e aí o Eric já tinha colocado também assim como interessado para acompanhar isso aí depois com certeza eu vou relatando para ele como é que vai ser o andamento desse projeto foi isso agradeço muito foi assim superou a minha expectativa de conseguir aplicar quase tudo que a gente aprendeu aqui e também de me acostumar mais com Python parabéns Pedro foi bem interessante você deu um trabalho gigante ali no pré-processamento você acabou categorizando várias informações lá do CIAP eu recomendo que pelo menos se publique isso que eu tenho certeza que várias pessoas vão ter mesmo problema de ter essa diversidade de cargos essa diversidade de órgãos e conseguir reagrupá-los isso aqui você fez muito legal o seu problema como você falou é um problema de sistema de recomendação que você acabou tendo que abordar pelo lado da classificação porque era o que nós estávamos ensinando mas se você publicar o seu dataset com um certo nível de anonimização eu tenho certeza que vai ser relativamente fácil não trivial mas fácil pegar ferramentas específicas de sistema de recomendação e aí fazer encoding dos cursos por suas características e o encoding das pessoas por suas características depois bater os históricos e aí você vai ter um sistema de recomendação fazendo recomendações razoáveis só que é difícil avaliar a qualidade de um sistema de recomendação porque em geral os matches que aconteceram no passado são apenas uma pequena amostra dos possíveis matches que poderiam ter sido bons e aí o seu sistema vai tender a recomendar um match de uma pessoa com um curso que não vai estar no seu conjunto nem de treino nem de teste e aí você não sabe avaliar como essa previsão ela é boa ou não é tem que criar a gente pode criar uma avaliação de sugestão lá no site por exemplo o servidor entra e oferece o curso aí bota uma classificação você achou essa sugestão boa ou ruim e aí a partir desses dados que ele vai imputando a gente vai voltando e melhorando esse match lembrando que aquilo que a pessoa descreve numa leitura rápida da descrição do curso pode ser bem diferente do que seria a experiência real no curso e enfim também tem a diferença do declarado e o real quando você diz ah isso aqui parece ótimo mas não quero fazê-lo é diferente do cara que realmente se inscreve e vai até o final mas tem uma coisa que posso aplicar isso aqui já Eric que é muito parecido do que eu fiz que é na questão de aceitar ou não o aluno no curso usando as informações se ele desistiu eu não sei pensando alto aqui se ele desistiu ou concluiu o curso ou também ver quantos cursos ele já desistiu porque tem esse caso tem alguns cursos da Enap que aceita muito o aluno na verdade tem que tirar alguns alunos e aí dentro aqueles que ficaram dentro dos aceitos muita gente desiste aí a Enap perde um pouco perde recursos porque podia estar botando gente podendo fazer o que o próprio Netflix faz que eles avaliam sobretudo o tempo que você fica no filme se você desiste depois de um certo tempo ou não você vai até o final e depois tem essa opção de você dar um like ou dislike do filme eles levam em conta essas duas coisas a avaliação e o tempo de permanência ou se o cara viu o filme todo talvez fazer alguma coisa semelhante para a Enap mas o que é legal é que vocês viram a importância de negócio ter um sistema de recomendação e agora vão entrar naquele círculo virtuoso de começar a captar melhores dados já visando o sistema de recomendação inclusive poder fazer testes de possíveis recomendações com certeza e aí eu vou relatando para vocês vocês passaram um contato vou mostrando como é que vai desenvolvendo esse projeto lá dentro e agradeço Fernando aí Fernando sua dica é valiosa dobrou dobrou a taxa de acerto do modelo parabéns cara ficou muito legal e talvez agregar mesmo pegar as fichas de avaliação do curso a descrição do curso também talvez adicionar também pode ser porque tem a recomendação por conteúdo que eu vi ele pega o curso ele faz o NLP leu a descrição do curso aí agrupa os cursos pelas palavras que aparecem mais e aí ele cria tipo assim eu vi isso para o Batman Begins aí tinha uma outra lista de um banho de filme usando o nome de ator o nome do diretor que se assemelhava àquele filme então assim poderia fazer isso com o curso também usando o nome do professor descrição do curso e outras informações exatamente parabéns legal obrigado vamos tentar fazer a nossa última apresentação aqui você está disponível estou eu vou compartilhar a tela e lamento aqui que tem no fim da fila realmente essas questões de desempenho da internet na hora realmente é muito imprevisível mas consegue me escutar agora? eu estou ouvindo perfeitamente sim então foi não sei se eu começo do início do meio acho que é melhor recomeçar do início e aí a gente descarta aquela primeira gravação e faz apenas dessa então esse problema de um eu busquei com a solução Space aqui eu fiz a instalação dele e carregando um modelo pré-treinado que é o CPT em português um pacote menor então o que eu queria fazer era reconhecer a entidade e data porque por exemplo se eu coloco uma é um texto que tem nome de pessoa localidade e data ela não reconhece porque ela não tem na net dela a data então ela só reconhece a pessoa né a localidade e os os orgs as organizações também ela tem dificuldade de reconhecer mas enfim essa data não tem a net pra ela então só pra explicar esse modelo já pré-treinado ele possui as três tarefas que são a a pós né parte of speech que ele identifica a palavra que o verifico como verbos né os sujeitos como também ele tem a tarefa de dependência sintática né o sujeito está ligado ao verbo alguma coisa assim e esse modelo em português tem essas três os três né reconhecimento de entidade localização miscelâneos organização e pessoas então o que que eu fiz aqui como eu não tinha dataset pra isso eu meio que artesanalmente criei só sem linhas né de dados o que que os papéis lá do Space eles falaram praticamente seguiu o modelo que eles disseram né com o Python eu verifiquei qual a posição das desses dados que eu preciso treinar no nome de 0 a 19 e a data de 80 a 90 e assim fui meio que manualmente colocando a entidade e a localização data de cada frase bom e outra coisa que eles falaram também que eu vi depois de muito muito teste é que esses modelos que são pré-treinados eles tem o problema do esquecimento catastrófico ou seja o que ele já tinha aprendido ele pode esquecer então eles também falaram olha dentro do dados de treinamento colocam umas coisas que ele já sabe identificar por exemplo localidade nomes era assim quase tudo que errou dele ele conseguia identificar e no meio do projeto eu tive que às pressas colocar essas entidades que ele já conseguia reconhecer então com esse código verificava qual era a posição de início e final e assim tinha que alimentar esses dados eu na verdade eu joguei tudo aqui dentro e essa parte que vem a parte de treinamento é basicamente o que está no paper deles crio essa entidade data o que ele recomenda é carrega um modelo preexistente e ele pede para desabilitar esse pipeline do NER a única que tem aqui no NLP pipe names é esse NER e desabilito e começo a fazer o treinamento as interações que eu aqui testei no início como tem poucos dados eu fiz com 30 interações e ele não deu um resultado muito bom aí coloquei 50 porque também ele demora para rodar então 50 ele acerta bastante coisa então aqui são 50 interações que ele faz eu não entendi o que eram esses erros aqui mas depois desse treinamento eu fiz só um testezinho e ele aqui na data ele conseguiu identificar esse date então peguei também alguns exemplos só para teste e aqui fui verificar qual que era a confiança que poderia ter nesse treinamento como são poucos dados realmente ficou assim aqui ele identificou a data no caso da organização não sei se ele esqueceu ou não sabia e nome também ele teve uma dificuldade ele pegou o doutor e o rate ele não pegou aqui então nessa nessa verificação da precisão ele deu 100% para dados mas para as pessoas como ele errou aqui então ele deu zero localização ele deu 100% mas também por exemplo esse já como ele não reconheceu o recall deu 50% então aí ficou o desafio de melhorar com a quantidade de data set mas no final eu fiquei super feliz porque ele conseguiu acertar os dados então era mais ou menos isso e aqui no final é mais para ele fazer a gravação desse modelo e depois reutilizar para para uma atividade quando a gente precisar identificar essas dados dentro dos nossos textos então era só isso era muito bem rápido aqui muito legal eu tenho algumas dúvidas primeiro você vai testar usar apenas expressões regulares para tentar extrair datas então eu até pensei nisso mas eu achei mais rápido usar essas posições mesmo dos tokens mas na verdade o que eu pensei nesse projeto se a gente tem a gente pode usar o match também aqui do space junto com essa entidade nomeada essas buscas ficam muito mais poderosas então usar o rejexo o match usar as entidades então é essas na verdade é um pedaço de um projeto maior vamos falar assim no futuro a gente poder treinar em outras organizações por exemplo que a gente utilizava bastante mas é que o problema da data é que são várias formas de escrita isso eu retirei tudo do diário oficial às vezes vem assim aos 22 dias do mês de julho então eu tentei colocar a maior diversidade possível porque no português oficial é 09.06 mas muita gente usa barra usa trechos de datas então isso também eu tentei colocar aqui dentro do treinamento até acho que daria para fazer por um rejeito mas eu não consegui nesse tempo fazer isso não tranquilo o que é legal o ideal na verdade é fazer uma série de benchmarking que você usa uma técnica ainda que não seja perfeita para você ter uma certa ideia de qual o nível de grandeza do desempenho esperado usando essa técnica depois você usa uma outra técnica aí você consegue ter uma valoração relativa de possíveis ganhos ou perdas de uma nova técnica baseada com o seu baseline aí nesses casos é sempre legal fazer uma rejexa pegando os casos mais frequentes com barra com pontos aí você perderia aquele da data em extenso aí ficaria documentado qual seria o seu nível de acerto ou erro no seu corpus outra sugestão é deixar mais claro no seu benchmark quando você compara o modelo original com o modelo que você ajustou para datas para ver exatamente quanto foi perdido na parte de categorização de pessoas e organizações eu vi ali que você botou zero a curácia no final para pessoas porque só tinha um número muito pequeno de entidades que ele deixou de reconhecer isso um data set um pouquinho maior eu entendo que em conta de muita coisa manual acabou sendo limitante pelo seu tempo disponível sim e eu percebi isso já no final então eu desesperadamente fui procurando os nomes e também o PMP deles eles não falam quanto porque eles falam assim um bom treinamento você pode só ter centenas de dados mas ele não fala qual a porcentagem que a gente vai ter que colocar de outros para evitar esse esquecimento catastrófico então é meio que no teste o que eu coloquei não foi suficiente e assim essa é a melhoria que eu preciso fazer e outra ideia é como o gargalo atual é a quantidade de texto que você tem com as anotações a minha sugestão seria você pegar um data set em inglês e fazer uma tradução tipo um smote para as datas ou seja você vê por meio da ilustração lá no diário oficial as categorias de dados mais frequentes em português você pega os dados em inglês correspondentes do data set de treino original lá do projeto do Space e usando expressões regulares você tenta substituir o que é o padrão mais frequente em inglês para o padrão mais frequente em português e aí você treina um modelo com esse data set maior em inglês para reconhecer dados nossa ótima ideia isso você herda as anotações do data set em inglês ótima ideia para a gente aumentar essa base de dados tem que ficar anotando muita coisa aí você pega a primeira versão do data set do modelo que foi treinado com a tradução ingênua do data set em inglês aí você roda esse modelo no seu novo conjunto de dados do que é muito maior aí muitas das coisas ele vai acertar simplesmente devido a essas o fato de ter casos mais frequentes que ele já vai ter aprendido a partir do inglês traduzido e aí depois naquilo que ele estiver errando ou que ele diz que alguma coisa é e quando não é aí você faz apenas um complemento de anotação naquilo que ele erra e aí em vez de você ter que fazer mil anotações talvez você faça cem anotações mas você vai fazer cem anotações naquilo que o seu modelo atual está errando o que é muito mais produtivo do que você fazer cem anotações em geral que vão ser em coisas que ele vai acertar com mais facilidade nossa fazer isso ótima ideia obrigada beleza mas a minha sugestão é publica isso bota isso lá no Kaggle porque o que você já fez de manual tem muito valor se você fizer esse complemento lá de um benchmark bem feito usar algumas expressões regulares e tentar fazer a tradução do dataset de treinamento original do space para o português nem que seja apenas para data e aí fazer um novo modelo treinado no space original em inglês com as datas traduzidas tenho certeza que isso aqui vai ser útil para um monte de outras pessoas verdade ok então tá bom próximo desafio obrigado muito obrigado temos no final nove participantes felicitações a todos eles que foram até o final com a gente eu infelizmente debi água demais resultado eu estou aqui só segurando e não vou poder permanecer muito mais para conversa mas então acho que a nossa turma foi muito boa teve vários resultados excelentes até os resultados a meu ver que foram menos audaciosos já mostra a meu ver uma certa fluência com a técnica e uma compreensão dos conceitos que era o nosso objetivo principal no curso e aí muitas pessoas foram muito além do nosso objetivo inicial parabéns a esses que que dedicaram mais tempo e esforço e fizeram um projeto bem legal e para aqueles que tiveram limitações de dados limitações de tempo disponível o que eu espero é que esse curso tenha aberto novas portas para vocês e que vocês comecem a usar essas novas técnicas em novos projetos e aí a recomendação é cada vez mais aplicação em novos projetos acessoriamente tente fazer novos cursos vocês vão ver que vocês já vão estar entrando num círculo virtuoso de que vocês já estão com novos poderes que permitem chegar a resultados interessantes o que estimula novos usos o que melhora a sua técnica e aí vocês vão expandindo se tornando mais especialistas nessa área Fernando você queria falar alguma coisa? Sim eu queria agradecer a turma aí pela oportunidade eu achei que foi a gente a nossa trajetória foi muito interessante foi positiva gostei fiquei impressionado com vários trabalhos e eu acho que o principal é isso a gente como é um curso de introdução ao machine learning é justamente a gente vencer aquela inércia e você começar a perder o medo de se aventurar e ver que se você dedicar um pouquinho de tempo você tem sucesso nos seus trabalhos e vai poder contribuir bastante e a mensagem final é o melhor cientista de dados não é o mais inteligente mas assim aqueles que nunca desistem e vão sempre correndo atrás buscando mais conhecimento e botando a mão no código tentando novas alternativas e foi muito bom queria agradecer então a participação de todos e vamos continuar juntos na nossa comunidade no machine learning Brasília ou em outras comunidades e vamos nos unir um abraço a todos parabéns a todos e o que eu espero é que a gente continue gerando mais resultados e contribuindo para a qualidade do serviço público melhores resultados e ganhos de eficiência então vamos continuar firme e forte um abraço a todos obrigado pela oportunidade de ter juntado essa turma toda para lidar com o tema que é tanto do nosso interesse Fernando e eu e ter nos surpreendido com aplicações que frequentemente eram muito originais muito ligadas a áreas de conhecimento que a gente não fazia ideia por exemplo não fazia ideia desses glifos lá do Anderson e aí veio uma aplicação de machine learning para escolher qual nível de detalhe apresentar o glifo cara eu nunca jamais teria pensado nisso também não impressionante então ótimo e foi uma ótima oportunidade de ter vocês todos na turma e eu espero revê-los em futuros projetos colaborativos e eventualmente em futuras turmas um abraço e tchau pessoal tchau 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 tchau